Pronto? E aí? E aí, cara? Estou tenendo agora, deixa eu ver se... Ah, tá indo assim, tá tudo ok. E aí, cara, como é que foi essa semana doida aí? Cara, que semana intensa, eu acho que eu fui ser muito produtivo no canal e no trabalho e na academia e no chinês e... tô cansado. Sim, eu acabei de falar isso, eu fui muito produtivo também, tanto que eu não consegui fazer tudo. Eu, por exemplo, eu não postei, acabei não postando o vídeo da... nosso vídeo da semana passada, domingo passado dentro do nosso vídeo do canal. Mas eu vou deixar fazendo isso de madrugada. E a conversa que eu tive com o Portuga vai sair no Empreenda Nordeste amanhã, ao meio-dia. É uma conversa muito esclarecedora, maravilhosa, sobre a União Europeia, sobre a história do Brasil e muitas dúvidas que eu sei que a gente tem sobre colonização e o que Portugal fez com a grana, pra quem foi a grana. Isso tudo perguntei pro nosso amigo lá, que é um historiador. Sensacional, cara. Tem que jogar luz nessas coisas e não nas histórias tristes de hate, de xingamento. É isso. Com certeza. A gente tem a oportunidade aqui, eu sou muito privilegiado por isso, por estar nessa posição. Tenho que agradecer a Dani Tassi pela conversa que teve com você. Maravilhosa conversa. Que papo maravilhoso. Obrigado, Fábio. E o Leonel, o Fábio, biólogo, dos nossos papos aqui sobre aquecimento global, foi ele que fez a ponte com ela. E assim, é mérito muito dele de ter colocado a gente pra conversar. Obrigado, Fábio. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Fábio. E a conversa que eu mais aprendi com a pessoa muito inteligente que fica se chamando de burra. Juninho. Juninho, você me ensinou muito, cara. O dia que ele descobriu o poder que ele tem, cara, e o dia que ele descobriu o quanto ele é transformador na vida das pessoas, vai virar um monstro. Ele não sabe. Ele não sabe. A gente vai falar bastante disso aqui com alguns assuntos que eu separei pra gente tocar. E teve a última que eu tava olhando no Twitter agora. Tá acontecendo alguma coisa muito grande, muito importante na Polônia. Não sei se é uma invasão de imigrantes. Eu tô falando as manchetes de jornal, né? Que eu não cheguei em nada ainda. Eu não me aprofundei. Mas tá tendo uma crise migratória. Vai ter eleição na Polônia. Não sei se é na semana que vem, é daqui a duas semanas. Tem algumas milhões de pessoas nas ruas. E as pessoas estão revoltadas com a quantidade de grana que foi pra Ucrânia e estão protestando por isso. Que a vida do polonês tá ficando mais difícil e na cabeça dele eu não precisava estar. Então... Preciso me aprofundar isso pra trazer semana que vem. Então foi isso. Foi um ano e meio que levou. Um ano e... Sete ou oito meses. Um ano e meio que levou pra... Pra chegar o que a gente tinha medo que acontecesse. Sim, 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 sim. Sim. Perfeito. Eu tô curiosíssimo sobre Georgia e Azerbaijão e não sei o que que tá acontecendo lá e o que que você pode falar sobre isso. Não sei se você separou alguma coisa sobre isso. É... A Georgia não. A Armênia e a Azerbaijão. A Armênia, desculpa. Eu pensei... É que eu lembrei da bonitinha lá do canal japonês. Aí, né? Faz fronteira, faz fronteira. É, tá perto. Sim. A Armênia e a Azerbaijão. Vamos começar por isso, então. É... E vamos... Vou aproveitar que isso faz... Faz sentido até pela... A conclusão. Vamos começar pelo final da conversa que você tem com o Julinho. É... Eu tava pensando a respeito de como explicar isso da melhor maneira que eu... Uma das reflexões que eu tive, acho que a mais importante, é que eu preciso ter muito cuidado com as palavras. Eu preciso pra me expressar da melhor maneira possível, porque eu trato de vários assuntos como se eu estivesse falando com uma pessoa de esquerda que tem grana pra caralho, entendeu? Que a maioria das pessoas de esquerda que eu tive contato são pessoas tão mimadas quanto eu. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu fui mimadíssimo, que eu nunca tive problema de me preocupar com conta de luz e água e energia. Essas coisas que aluguel, eu sei que... Eu sei. Deixa eu traduzir isso aqui. O que o Lucas tá dizendo é que o... O seguidor... Os seguidores são pessoas como o Juninho, só que os líderes, eles são pessoas que frequentaram a academia, que tiveram... Que tiveram todos os privilégios e que se colocam como o povo. Eles são filósofos que se colocam como os povos, mas eles estão muito escrudados da base e eles usam todas as falácias possíveis e imagináveis pra tirar o outro lado do sério. Por quê? Porque o jogo é fazer brigar. E aí, qual que é a armadilha? É você falar com os seguidores da maneira que você tem vontade de falar pra liderança. Porque a liderança tá mentindo, só que isso não faz com que a base, os seguidores, não sejam um povo sofrido que tá precisando de socorro imediato. Então, assim, de quebra, a gente ainda tem a missão de ajudar as pessoas que a esquerda não ajuda fingindo que ajuda. é muito peso. Cara, carregar o Lula nas costas é um peso muito grande para os países. Sim. E entender que você tá sendo incentivado a brigar com o outro, com o outro que não é necessariamente seu inimigo, porque isso é uma estratégia muito velha, muito antiga, usada por povos milenares. o primeiro registro histórico que a gente tem disso e que se definiu muito bem com a estratégia é Sun Tzu. Foi muito bem aplicado e ressignificado com Napoleão quando ele diz sobre dividir para conquistar. É tudo a mesma coisa, é tudo isso que tá sendo feito. Ah, e o meme mais poderoso do mundo que eu tava refletindo sobre agora há pouco que eu vi essa manchete aqui da Metrópolis. Congresso do PSOL tem troca de socos entre militantes por conta de Leon Trotsky. sem querer entrar muito no mérito da coisa. Se eu fosse de esquerda seria troca. É um insulto para o outro. A palavra de honra para um, que é igualdade, é um insulto para o outro. Eu não tô falando que igualdade seja a única palavra, mas todo vocabulário de um lado é palavrão para o outro. É um jogo linguístico extremamente complexo e profundo para todo mundo ficar brigando. Sim. E isso aqui que tá na tela, aquele pato comendo um sanduíche falando briguem desgraçados, briguem. Esse é o meme mais poderoso do mundo. Ele parece inocente, parece que você tá só se divertindo com a briga, a desgraça alheia, mas esse pato é o Sun Tzu, esse pato é o Napoleão, entendeu? Esse pato é o russo que viu que viu o Napoleão entrar em Moscou e não acabou com o exército do Napoleão, porque a Rússia tinha tudo para acabar com o exército do Napoleão, mas ele disse nós temos um inimigo maior longe daqui da Rússia que são os ingleses, algum dia eles podem trazer problema, vamos deixar o Napoleão voltar, que eles também são inimigos dos ingleses, deixa eles se matarem lá, entendeu? E a gente não precisa se desgastar, a gente deixa nossos outros inimigos, é isso que o Lula faz com os bolsonaristas, é isso que o Bolsonaro faz com os lulistas, e eles precisam um do outro fazendo isso com nós, população, que não vivemos de dinheiro público para brigar os que tem um pouco mais com os que tem um pouco menos, entendeu? Essa é a dinâmica perversa, e você não tem que se sentir burro por não entender isso, porque a gente é massacrado, nossa mente é massacetada por propaganda dos dois lados e incentivado a isso, então, precisa ser muito privilegiado para chegar nessa conclusão, e aí eu tenho plena consciência disso, e eu tento passar o máximo possível, da melhor maneira possível para vocês. Então, vamos lá. Do que eu estava falando antes para chegar nisso? A gente ia falar da Armênia. Ah, isso, isso, isso. Volta para o mapa. Perfeito. Armênia e Azerbaijão foi mais um caso desse. O Stalin, quando estava dominando todos os, esses países daqui, que eram ex-União Soviética, isso aqui também era, ele precisava que os povos que eram mais engajados, mais nacionalistas, que eram possíveis ameaças de rebeliões, revoluções contra o sistema da União Soviética, ele precisava que esses povos continuassem brigando. Então, para fazer isso, ele misturou povos. Ele deu terras de uns para outros. Então, aqui na Armênia, no Azerbaijão, aconteceu bastante disso, esse território aqui da, esse pedaço aqui embaixo da Armênia, está vendo com a fronteira fechada? Isso aqui é do Azerbaijão. E aqui dentro do Azerbaijão, nessas áreas montanhosas, tem uma cidade que era na região do Nagorno-Karabá, era a república de Artsá, ela respondia ao governo da Armênia, que era dependente economicamente do governo da Armênia. Então, colocaram armenos para viver dentro do Azerbaijão, colocaram azeres para viver dentro da Armênia, justamente para criar essa discórdia, para eles brigarem entre si e não se unirem contra a União Soviética. Isso é, e a gente está vendo reflexo disso hoje. O que foi que aconteceu de relevante, de interessante, de fato, muito triste, porque, independente de lado, eu não sei exatamente o que foi que a Armênia fez com os azeres. Eu não sei o que foi, não sei quais foram as outras cidades, se é que houve, do governo da Armênia contra a população de Azerbaijão. Não sei se isso aconteceu, não sei. O que é que eu sei? O Azerbaijão estava colocando soldados armados para agredir, fazer uma operação militar especial dentro do Nagorno-Karabá, da Armênia. Então, era exército atacando sociedade civil. Era exército usado para vingar vontades, vingar outros acontecimentos do Azerbaijão contra uma sociedade civil que nada fez. Entendeu? Foi um povo que não tinha nada a ver com a história, que pagou, como sempre. Então, já tem alguns milhares de refugiados, falam em genocídio armênio, e genocídio não é só matar pessoas, é sempre bom lembrar esse conceito. Os armenos estão sendo todos, está acontecendo um expurgo, na verdade. Tem muitas imagens de soldados invadindo as casas, destruindo todo o patrimônio dos armenos e espoliando tudo, tudo que tem de valor. então, aquilo que está acontecendo ali, independente do lado que você estiver defendendo essa causa, é uma covardia. Você está colocando militares contra sociedades civiles armadas. É uma covardia. Isso era para ser resolvido via mediação política entre diplomatas. A diplomacia falhou em estabelecer esse acordo com os Azeres e assim aconteceu. e partindo das forças políticas que meio que controlam os dois lados, que é mais uma guerra de próxia. Já falei disso aqui antes, que a Armênia tinha vontade de se aproximar com o Ocidente, mas ninguém nunca deu tanta atenção assim. Eles sempre fizeram oposições políticas, econômicas ao Azerbaijão, porque o Azerbaijão tem ligações com a Turquia, que é um país autoritário, mas o Azerbaijão tem petróleo, tem recursos naturais em abundância, tem a saída para o mar que a Armênia sempre quis, saída para um do lado, pelo menos, para fazer comércio aqui com esses países do outro lado. Sim. E o que acontece? A Armênia tinha um pacto de defesa, veja bem, politicamente vinculada ao Ocidente, mas militarmente, sempre comprou a K-47, sempre comprou armamentos russos. Então, eles firmaram um pacto de defesa com a Rússia. Só que a Rússia, teoricamente, tinha que defender a Armênia contra o Azerbaijão agora, o Azerbaijão mais aliado da Turquia. você vê que eles estão até no sanduíche, um lado eles estão contra a Turquia, o outro lado do Azerbaijão. Não tem saída para a Armênia. E o Putin, no momento, está muito ocupado com a Ucrânia. Ele está meio que deu de ombros. Território muito pequeno, sinto muito, pouco recurso natural, vocês não são o filé mignon da Ucrânia, e infelizmente não tenho muito o que fazer por vocês. Ainda tem a Georgia, que não gosta de mim, que eu estou fazendo a mesma coisa que o Azerbaijão está fazendo contra vocês, eu estou fazendo na Georgia e ela não deixa passar. Então, sinto muito. Então, os armenos estão num momento muito delicado, eles estão abandonados. Quem é que está preocupado com isso aqui? O Irã está preocupado com isso, porque é muito refugiado, os armenos não são bem-vindos em lugar nenhum, eles iam ter que correr para o Irã, que são um lugar que eles têm menos desavenças, e o Irã já não é um país fácil para a sociedade civil, da mesma forma que tem refugiados do Oriente Médio, que são custo para os governos daqui, ele seria um custo para o governo iraniano, que está passando por um momento controlado também. Então, em resumo é isso, tem um exército oprimindo uma sociedade civil, está acontecendo um genocídio, as pessoas estão sendo obrigadas a abandonar sua cultura, suas casas, seu estilo de vida, e são mais refugiados no Cáucaso, no Leste Europeu barra Oriente Médio, porque aqui eles estão na interseção, eu nem sei dizer o que é exatamente, eles são mexiços. Então, para além disso, o que é que você quer falar? Para onde é que você quer ir aqui no mapa? Não, não tem treta em todo canto. O ponto, assim, o quanto eles estão sendo usados de proxy, e o quanto é fácil convencê-los a se matarem por conta do ressentimento que tem aí, né? Sim. Ressentimento sobra. A pergunta é, se os seus respectivos controladores, eles incentivam essa guerra, você acha que a população tem que ser como se defender dos governos que incitam as pessoas aos ataques? Porque, qual é o ponto? O cara que está querendo só pagar os boletos dele, ele é dependente da Rússia ou do Ocidente? E o cara pode não querer guerra, mas ele tem essa opção de não querer guerra por conta da dependência econômica e da formação da estrutura da sociedade? Boa pergunta. Da minha visão, eles têm que se aliar ao mal menor. Por não ter escolha, por estar cercado de inimigos, eles têm que pegar o inimigo menos agressivo e tentar trazer como aliado. eu acho que por muito tempo foi o que a Ucrânia fez e é o que a Ucrânia queria fazer, que eles queriam, isso, eles sabem que os Estados Unidos não são santos, eles sabem que iam ser explorados economicamente pelos Estados Unidos ao se aliar à União Europeia, deixar os Estados Unidos cobrar imposto lá e ter benefícios fiscais lá, só que a alternativa a isso era a ex-União Soviética, foi um Estado que causou o Lodomor, entendeu? Então, eles estavam indo no menos pior e paciência, eu acho que a Armênia teria que fazer coisa dessa característica. E mais, agora a Armênia está tentando fazer isso, inclusive, ela está buscando buscando tentar um pacto político com os Estados Unidos e a Rússia está tentando chamar os diplomatas da Armênia para conversar. Como se dissesse, poxa, não foi a gente que abandonou vocês. E olha que perverso o discurso da Rússia, nem vocês querem aquela região do Nagorno-Karabakh, vocês estão abandonando o território. O porta-voz do Moscou disse isso essa semana. Os armênios estão abandonando Nagorno-Karabakh. Ele está falando para a sociedade civil da Armênia enfrentar o exército do Azerbaijão. Entendeu? Nem vocês querem ser a região, por que a gente tem que defender? Vocês não podem buscar a aliança com os Estados Unidos agora. Vocês nem chamaram minha ajuda. Ele fingiu que não ouviu e agora que eles estão procurando ajuda em outro lugar e eles estão preocupados. Entendeu? Porque seria mais um... Imagina se os Estados Unidos falaram Oi Armênia, vocês estão aí no meio do... quase fazendo fronteira com a Rússia, com o Irã. Querem uma base militar? Querem ser um Kosovo? Entendeu? E é isso. E isso está deixando o Putin pistola. E vai deixar o Irã pistola também. Com certeza eles estão preocupados com isso apesar de não ter visto nenhuma repercussão. quando eu ficava estudando história não pra escola mas porque eu gostava de entender como que era a primeira guerra eu falava putz cara meio tonto eles fizeram tanta aliança que eles não tinham como dar pra trás na hora que o bicho começou a pegar e cá estamos né? Tipo muito tempo depois a gente está basicamente do mesmo jeito. Sim. É uma situação de interdependência que não tem muito o que fazer. Sim. Com certeza. E já que a gente tocou no nome da Ucrânia vamos falar dela. Tiveram alguns ataques aqui no porto de Sevastopol o conflito se intensificando na zona portuária que é o mais precioso para os dois lados e o que é mais perigoso porque é onde a Rússia se sente mais ameaçada é onde a economia da Rússia está concentrada para dialogar com o mundo para mandar mercadoria mandar e receber mercadorias para o mundo. Então é o Zelensky brincando com fogo para variar e no momento de não sei se faz sentido mas que ele pelo menos faz sentido que ele que ele devia estar indo para o tudo ou nada porque está esfriando né? Ele está existe um conceito que eles chamam de janela de ação está fechando a janela vai chegar no momento que as tropas vão precisar ficar estacionadas de novo a gente tratou disso no ano passado achando que no momento que todo mundo esperava que o conflito fosse se importar que fosse acabar ali não é só um período de adaptação todo mundo vai ter que passar por aqueles processos trocar camuflagem folhas vão cair todo mundo vai ter que realocar tropas como já passou um ano eles já fizeram isso antes então eles já devem estar acostumados mas fica mais difícil você tentar a contra-ofensiva mesmo vai ter que parar fica mais difícil você tomar território o pessoal da defesa está com um dado a mais agora de novo entendeu? então não tem muita saída os próprios Estados Unidos tem reclamado bastante tem essa tem essa questão da Polônia reclamando com envio de recursos basicamente todo o resto da União Europeia também está bastante insatisfeita com isso preocupada com o inverno porque é um momento que os custos vão aumentar o custo de vida vai aumentar para todo mundo então não tem muita não tem muita saída assim para para a Ucrânia no momento apesar de ter bastante comemoração nessas nesses ataques aos portos porque presumiam que os russos tinham ainda bastante defesa aérea para para o armamento que a Ucrânia estava recebendo a Ucrânia recebeu um sistema de mísseis mais um né de longo alcance e que eles testaram nesse porto e uma das preocupações era a capacidade de defesa da Rússia porque se aqui a área mais preciosa da Rússia a galera estava com a expectativa de que o russo seria capaz de abater alguns mísseis no ar coisa do tipo e eles conseguiram atingir o quartel general russo da Crimea eu vi uns vídeos na internet e agora não sei se é real ou se é videogame da bateria antiaérea é tipo gastando muita munição pra bater um drone e assim eu imagino a grana que não é gasta nisso eu não estou afundando meu time eu não estou conseguindo jogar e falar meu tempo tudo bem e assim é muita munição é tipo um o tanto de tempo que a artilharia fica dando tiro no drone então é muita grana sendo gasta dava pra comprar tudo de comida e distribuir pra galera sim sim mas a gente está muito longe disso a gente está muito longe de chegar num acordo não vai acontecer não vai acontecer é o que eu tenho mais anotado aqui porque foi tanta coisa ah teve isso aqui relações Japão Irã disse que ia fazer na semana passada eu tenho pesquisado durante essa semana que delícia eles inclusive comemoraram durante a semana eles comemoraram acho que 19 anos ou foi 20 anos de relações diplomáticas Japão-Irã tem uns recursos naturais que o Japão é dependente e que historicamente eles compram do Irã e eles estavam comemorando isso então o Japão é um daqueles países e eu entendi isso como mais um sinal de que o Japão seria um desses países que que receberia navios no porto navios iranianos no porto entendeu o Japão não condenaria o Brasil por isso o Japão e resaltando aquele ponto que você trouxe o japonês tem o pragmatismo necessário para mudar de lado se achar que se achar que vai ter uma questão existencial ali o Japão não é ucraniano isso que eu quero dizer e é engraçado que tem uma galera meio que dividida falando assim não é inevitável vocês tem que estar preparados para a guerra e aí tem uns comentários mais razoáveis em cima do cara que é radical falando assim não mas aproveita que ele está falando um monte de besteira e já faz o preparo do seu coração tem uma expressão muito engraçada em japonês que é com o Corona Jumbi ele fala assim aproveita que o cara está falando escuta e prepara o seu coração não vai acontecer mas se acontecer você já está preparado eu achei isso maravilhoso sim sabe vamos lá cara eu estou nas minhas anotações aqui mas eu estou meio perdido tem bastante coisa desconexa porque aconteceram várias tretas em vários lugares diferentes do mundo qual que foi a repercussão daquele vídeo do Biden que você me mandou ou você pesquisou por aquilo ele não estava viralizando boa deixa eu pegar aqui isso para você vamos voltar para o leste europeu então ah o que eu mandei foi a locação de tropas sérvias na fronteira com o poço aqui aquele aquele vídeo foi durante o genocídio bosnio foi a guerra entre sérvia e bosnia dos anos 90 que eu falei que a gente estudou bastante na faculdade que eu fiz simulação disso e tal a sérvia é um proxy russo há bastante tempo quando era iogoslávia a iogoslávia era um proxy da união soviética dentro da fazendo fronteira com a união europeia certo então e os sérvios sempre foram muito belicistas eles sempre foram muito conservadores e com uma forma de pensar o mundo muito parecido com os russos eles sempre foram bastante hegemônicos também nacionalistas bem parecido com a Alemanha da década de 30 também vocês sabem de quem estou falando então um alinhamento entre essas entre esses países com vendo o ocidente como oposição era mais do que natural os consovares são um pouco que não não se identificam muito com isso mas eles são sérvios etnicamente eles são sérvios tem família misturada tem a dinâmica parecida com Rússia e Ucrânia então a OTAN se aproximou do Kosovo para organizar um movimento separatista e fazer daquilo ali um república um país independente e delimitar fronteiras aproveitando o desenho da região montanhosa aqui eles aproveitaram disso para fechar algumas poucas vias que tinham com o resto do território sérvio então não teve uma uma revolta popular não teve revolução isso aqui foi construído se aproveitando da derrota da Sérvia quando a Sérvia perdeu a guerra da Bósnia vamos lá isso é interessante também a OTAN mandou os capacetes azuis para cá Nações Unidas ONU então teve um exército um exército organizado por vários países Irlanda Inglaterra Alemanha Estados Unidos principalmente esses enviaram essas tropas para cá para defender o povo bósnio para defender a democracia a Bósnia nem era democracia mas os sérvios eram menos democracia e os sérvios eram aliados russos então a sugestão do Biden que ele estava falando ele estava sugerindo bombardear Belgrado e acabar com a conversa de alguém só entendeu ele estava sugerindo não deixar sobrevivente que acabar com o que a gente tornar o cosmos a serma inteira ele estava sugerindo fazer um um genocídio do povo sérvio naquela época e fazer a sociedade civil pagar pelos erros dos seus das suas lideranças militares muito bom que isso não aconteceu né a ONU funcionou pela primeira vez para pessoas brancas os sérvios foram os que pagaram eu já falei disso inclusive ter um julgamento no tribunal internacional aquele que Lula finge que não existe mas ele assinou ele assinou para que existisse então o o Slobodan Karadzic se eu não me engano esse é o nome dele foi o cara que foi condenado ali e ele ia passar 20, 30 anos na cadeia e ele já tinha seus 70 anos então ele ia morrer na cadeia de fato então ele pegou um copo de cafezinho na mão do advogado e estava batizado com veneno o advogado dele envenenou ele de propósito ele pediu para o advogado fazer isso e ele se envenenou no julgamento dele no julgamento vencedor e para a política da Sérvia ser restabelecida os Estados Unidos negociaram com os ex-aliados ou com a oposição a galera que fazia a composição do Estado com o Karagizic e o Miladic se eu não me engano presidente e vice-presidente da Sérvia antes do conflito começar para que essas pessoas os políticos tradicionais da Sérvia restabelecessem a democracia dentro da Sérvia restabelecessem um Estado que não um Estado que não fosse expansionista um Estado que não tem interesse em vários outros então essa é a Sérvia que conhecemos hoje e basicamente aquele vídeo do Biden é uma oposição ao que foi feito ele queria acabar com tudo de uma vez e o que não aconteceu hoje Sérvios grande parte da população também incitada também pela OTAN porque o que aconteceu o Kosovo por ser um país por ser um país fabricado por atender interesses ocidentais ele tem as próprias leis as próprias regras tem famílias misturadas Kosovares e Sérvios e recentemente aconteceram algumas restrições dentro do Kosovo do tipo de fechamento de fronteira de pedir visto para Sérvios entrarem no Kosovo entendeu para que a riqueza ficasse concentrada dentro daquele território e os Sérvios ficaram claro insatisfeitos com isso o governo Sérvio que fez composição porque nada disso estava no acordo de ser criado um país Kosovo isso foi criado mas eles não tiveram não participaram da mesa de negociação da criação do Kosovo foram colocadas tropas americanas lá e dane-se agora eles vão ser um estado fabricado com um estado provis a cara dura e por entender que eles tenham a soberania violada mesmo que eles tenham sido um estado criminoso condenado pelo tribunal internacional eles entendem que devem lutar contra isso porque está passando do limite eles estão invadindo demais a soberania da Sérvia pelo menos eles entendem assim e já que os Estados Unidos que se propõem a defender o Kosovo são mesmo que se propuseram a defender a Ucrânia são mesmo que se propuseram que se propuseram a defender Taiwan que está todo mundo desconfiado todo mundo achando que eles não defendem mais nada a Sérvia está se sentindo confiante o suficiente para invadir o Kosovo porque as tropas aqui são insignificantes comparadas ao tamanho do exército da população da Sérvia então eles estão se sentindo confiantes de que dá para invadir aquilo ali com derramamento de sangue mesmo mas que eles vão perder muito menos do que o adversário e vão acabar restabelecendo o território que merda pois é porque os Estados Unidos também condenam a invasão do Nagorno-Karabakh aqui só que eles não fazem nada a respeito condenam do mesmo jeito que eu estou aqui no podcast falando que condenam só que eu não tenho poder para nada os Estados Unidos tem eles condenam a invasão do Iêmen eles condenam a invasão da Síria por parte da Rússia por parte deles não eles condenam invasões na África invasões vívula golpe de Estado promovidos pelo Estado Russo mas invasões do outro lado claro que eles condenam queríamos que existisse alguém poderoso o suficiente para impedir que o povo se matasse e eu estava pensando se a China seria um bom substituto para os Estados Unidos mas aí eu falei não, eu não quero que isso aconteça porque aí vai dar merda e os caras vão ter que dar uma punição exemplar e aí eu vou ver essa punição exemplar e eu vou ficar puto então é melhor que não exista esse poder bom, não sei o que é pior cara, que que o mundo é difícil de entender né sim esse é o esse é o esse é o mundo que a gente tem temos que falar também de crise migratória todas as guerras geram crise migratória tá todo mundo cansado de saber disso tem consequências muito graves dessas crises uma coisa que eu estava até ouvindo do canal do Farinazo e outra coisa que conversa hein ah meu Deus do céu se eu fosse uma mulher gostosa dava para aquele homem cara aquilo ali é maravilhoso o Marinho também é muito bom cara você viu que ele falou do do John Mersheimer todo mundo tem acaba que todo mundo tem a mesma referência né a existência do Farinazo mostra pra gente que ainda nativo existe gente tão boa quanto ele e isso me dá um calor no coração porque eu falei cara é essa galera que serve que não aparece e que forma o Brasil Estado que se coloca de maneira forte lá pra fora e quando eu escutava o Farinazo falando eu falava meu Deus cara como é bom saber que embora muito filha da puta pra dentro a gente é muito equilibrado pra fora nos posicionamentos porque você vê que as falas dele não são vazias é resultado de tudo aquilo que ele acredita e que o meio onde ele estava enxergava de maneira muito clara pra aquilo se cristalizar na mente dele e ele fala não como um indivíduo pensante ele já foi parte de um grupo maior que detém esse conhecimento e isso foi maravilhoso exato e muito me conforta saber que mesmo mesmo falando boa parte boa parte dos nossos políticos da direita por exemplo falam que tem pouco investimento e o Farinazo tá com eles falam que tem pouco investimento em exército que marinha o brinquedo caro mas mesmo assim a gente tem que ter esse tipo de coisa e boa parte da esquerda apesar de falar que a gente não precisa não devia investir tanto em exército quando eles entram no poder eles investem eles sabem os perigos então eles são muito bem instruídos a gente tem a instrução do Itamaraty que passam toda a importância pra eles então muito me tranquiliza saber que temos um exército de ponta e eu não tenho dúvida que o exército brasileiro que o Brasil não é o não é o maior país da América Latina por causa do exército brasileiro também a gente não tem esse tamanho à toa e o Farinazo é uma representação de um soldado de ponta o mundo não tem muitos soldados melhores do que o Farinazo assim na sua média e o Brasil não tem não tem do que se envergonhar das linhas pra fora essa é a verdade é muito bom saber que se ele é o aposentado e ele criou essa estrutura a galera da Tiva tá representando bem é impressionante porque se houvesse interesse em valorizar a identidade nacional a gente teria a juventude estaria se espelhando em pessoas parecidas com ele e aí a gente teria uma identidade nacional e isso é ruim porque a gente seria muito patriotista e nacionalista e isso é babaca mas assim a gente tem bons modelos em que se espelhar mas existe um esforço massivo um investimento massivo pra gente achar que a galera do exército só pinta calçado o dia inteiro e que é isso Exato e vou te falar pra população se ela ficar pensando assim pouco importa tudo bem o exército não é pra conversar com a população o exército é a força de dar fronteira pra fora então quando tem cara quando teve a crise na Venezuela a crise migratória que tinha soldados retirando pra dentro foi prontamente um general brasileiro e foi na fronteira e disse daqui pra dentro é Brasil vocês tem que respeitar e todo mundo respeitou colocou o rabo entre as pernas e deu as costas então é muito bem-vindo ao Pet Auz espero que eu esteja pronunciando corretamente que tá aqui pela primeira vez então seguindo ah o Eric Dain pode crer Eric são muitos Serex mas sim estamos temos temos um exército à altura do nosso do nosso tamanho né e a gente tem que ficar muito feliz e ter muito orgulho disso e mas vamos lá eu ia falar de crise migratória o debate tá cada vez mais intenso dentro da União Europeia tem cada vez mais pessoas revoltadas aquele medo que eu tinha cara que eu falei nos primeiros papos dos nacionalismos se se destacarem forças pensantes mais populistas que buscam soluções fáceis pra isso sabe e que tem tendências até a pensar que o melhor caminho pra Europa é acabar com a União Europeia isso me causa muito medo porque é esse discurso que tá ganhando força os países da União Europeia estão brigando entre si mais uma vez e e ficando e os discursos mais radicais estão ficando mais intensos a Meloni tá muito revoltada com a quantidade de barcos que estão chegando do norte da África porque a instabilidade que tá acontecendo aqui no Níger no Mali no Chad no Sudão é causa invariavelmente uma uma migração de pessoas que buscam vidas melhores lugares melhores pra estar do que no meio do deserto onde tem bastante instabilidade não tem recurso natural então o caminho natural delas é buscar o mar mediterrâneo e a Alemanha e França principalmente a Alemanha nem tanto mas a França a grande causadora da instabilidade na África é é é uma das principais forças da União Europeia também é um dos principais é um dos que tem mais cadeiras e um dos melhores articuladores da União Europeia então se é dito na União Europeia todo mundo obedece sem questionar muito é eles estão pressionando pra que a Itália receba mais refugiados a Grécia receba mais refugiados é e estão começando a a ter que administrar isso pra outros países porque na Itália já tá impraticável é então eles estão tentando mandar pessoas pra Áustria Hungria Croácia países que são mais conservadores são mais reacionários mais nacionalistas são mais intolerantes e isso tá criando um racha político entre as nações que são mais prósperas e mais poderosas dentro do parlamento europeu e as que tem menos voz e são mais nacionalistas e mais reacionários então é uma movimentação muito muitíssimo perigosa e que não tem muita saída e muito conversa com aquele problema que a gente falou dos Estados Unidos também você falou no seu vídeo daquele vídeo que eu mandei é o mesmo problema aquilo vai ser usado politicamente pra perpetuar poder principalmente pra gerir recursos a corrupção vai cantar não pensem que que esses países são menos corrupcios do Brasil só porque eles são ricos não é muito pelo contrário então no fim das contas as populações vão ter que pagar e administrar isso eu eu tenho medo do que pode acontecer aqui e não é porque eu sou xenofóbico eu tenho medo de como de como que a gente pode lidar e de como que internamente os partidos aqui eles podem ser responsáveis no sentido de jogar o problema do imigrante pro outro sei seria horrível que além de a gente receber imigrante a gente escutasse gente dizendo ó esses caras estão vindo pra cá por causa daqueles caras ali que você votou na eleição passada isso seria trágico como que a gente olha pro imigrante como uma coisa boa como foi depois da segunda guerra e a minha pergunta é se a gente sofrer se a gente receber uma onda migratória muito forte será que isso vai ser tão bom quanto foi 80 anos atrás eu acho que não não estou dizendo que a gente deve fechar as portas eu estou dizendo que eu acho que não vai ser tão benéfico quanto foi na década de 40 não sei o que você pensa a respeito disso agora você me colocou pra pensar não sei preciso pensar muito a respeito porque vamos lá qual era a conjuntura final de segunda guerra tinha muito menos pessoas no planeta tinha muito muito menos demanda pelo consumo de energia tinha muito recurso natural muita terra vazia precisando ser trabalhada exato e a gente tinha um vocês vocês gostando dele ou não a gente tinha um excelente administrador que era o Getúlio Vargas era um ditador era um fascista era e tinha orgulho disso mas ele sabia gerir recursos humanos inclusive ele soube muito bem dialogar com outras nações receber refugiado e dar uma função pra todo mundo pra que todo mundo fosse capaz de gerar riqueza que é o que que é o que a gente precisa conversar com os assuntos você falou com o Juninho também analisando nossa conjuntura atual nós ainda temos bastante terra nós ainda temos bastante recurso mas por lei é proibido explorar uma das coisas que está uma briga institucional no Brasil não sei se você está acompanhando o tal do marco temporal tem alguma noção do que é isso? pra que serve? não o marco temporal serve pra termos segurança jurídica no Brasil pra que é pra que as pessoas que tem as terras hoje sendo elas indígenas sociedade civil mil ou ou que sejam bases militares ou coisa que seja reserva ambiental separada separada pro exército todas as funções sociais das respectivas terras do nosso território o marco temporal serve pra que haja segurança jurídica daqui pra frente tudo que foi demarcado fica como está como é que está funcionando agora você tem você tem suas terras grande você é um agricultor grande pequeno médio não importa seu tamanho pode chegar um agente do governo e dizer que aquilo é reserva ambiental agora ou reserva indígena entendeu? e aí você perdeu aquela terra e dane-se e não nenhum outro país funciona assim isso isso coloca todas as terras do Brasil em um limbo jurídico isso favorece um monte de ONG militante que a gente tem no Brasil e que tem responde a interesses de outros que o Renan é a favor de acabar com todas as ONGs o Renan e o Farinazo que se odeiam apertam as mãos e dizem bora acabar com as ONGs bora acabar com as ONGs e eu também e o Bill Gates também o Bill Gates fala que é o Bill Gates quem é esse? o Bill Gates ah Bill Gates sim sim o Melco a gente começou tem pouco tempo relax mas sim é bem por aí vamos tratar desse assunto antes da gente ir no mérito do marco temporal as ONGs servem na teoria para resolver problemas específicos da sociedade e por meio da iniciativa privada só que no Brasil no Brasil não no mundo inteiro os Estados Unidos também estão sofrendo da própria doença os interesses privados das ONGs lá também consomem consomem recursos da sociedade civil consomem recursos do próprio território não pense que que se são se as ONGs são americanas se está indo dinheiro para os Estados Unidos não quer dizer que são os americanos que estão se aproveitando disso são pequenos grupos de interesse então como é que seria uma do que a gente está defendendo porque isso está em formação para o livro amarelo que está em construção vocês sabem a história a gente está defendendo ah e outra coisa coisa que o Juninho sugeriu do que a gente vai fazer com os recursos que são das cabeças de gado com o que a gente produz de alimento no Brasil a nacionalização das coisas não precisa ser não precisa ser autoritária não precisa ser comunista entendeu não existe só esse tipo de nacionalismo a gente pode defender a exploração dos nossos recursos do mesmo jeito que a Europa faz a Europa não é socialista nem comunista nem nada disso e eles priorizam o mercado nacional porque as pessoas que têm as cabeças de gado as pessoas que têm as terras produtivas não podem mandar as terras produtivas para fora mas o peso da lei brasileira pode fazer com que essas pessoas priorizem o mercado nacional depois que você vender uma certa cota para o mercado nacional para alimentar as bocas de todos os brasileiros que aí você pode vender para o resto das 2 bilhões de pessoas que você alimenta no mundo você pode ter por exemplo as reservas nacionais também de alimentos você pode criar um monte de políticas e taxar as pessoas dessa forma e depois elas vendem o jeito que elas quiserem para fora cumprir uma cota para alimentar o Brasil antes de alimentar o estrangeiro exato e o problema é que para vender o nosso problema geralmente é excesso não é escassez o nosso problema geralmente é excesso de produção não é escassez de produção sim eu acho que excesso de produção não é um problema excesso de produção não é um problema de jeito nenhum quando eu digo que é um excesso de um problema a gente taca fogo em comida para não derrubar o preço então assim não é difícil resolver o nosso problema alimentar é é um incentivo perverso que nosso que nosso estado infelizmente em conluio com essas com grandes empresas com grandes grupos de interesse inclusive de fora do Brasil perpetuam a pobreza no Brasil para que ele não se desenvolva para que a gente não vire uma China então você vê que é um problema super complexo tem muitos atores envolvidos não é só no Brasil a gente precisa dialogar isso com os grupos de interesse os grandes inimigos da sociedade civil estão em muitos lugares e que vão além de nossa compreensão é impossível identificar todos entendeu então se é difícil se é difícil explicar isso na academia se eu eu estudei eu acho que preciso ainda de pós-graduação pós-graduação e mestrado para entender isso tudo entendeu eu adoraria ter um professor meu eu vou ver se eu ainda faço isso um dia de trazer um professor meu para conversar com o pessoal aqui mas vamos lá vamos pensar isso mais para frente então se é difícil explicar isso na academia imagine explicar isso para a sociedade civil para a pessoa que trabalha e está mais preocupada em o que vai comer amanhã entendeu então é isso isso sim seria garantia de direito porque vamos explicar isso melhor já que o Juninho me deu essa oportunidade nossa eu sou muito grato por isso é porque os dicionários eles estão trocados né e aí quando você fala você não tem direito não existe na verdade o que você está querendo dizer é uma coisa completamente diferente do que ele entende exato quando eu falo ninguém tem direito a nada que é a conclusão que eu que eu tive no ar-condicionado dentro da faculdade conversando com pessoas iguais a mim mais ou menos né é numa zona de conforto absurda o que eu quis dizer é que em um mundo em um em uma situação hipotética que tá eu Fausto Juninho e nossas famílias em um determinado território nós precisamos correr atrás dos recursos pra ter esses recursos nós vamos precisar de comida então a gente vai precisar caçar nós vamos precisar de água então a gente vai precisar descobrir quais são as fontes onde tem água potável pra gente entendeu eu não tô falando na sociedade que a gente está pagando a quantidade de imposto que a gente paga que essa sociedade civil não tem direito a nada quando eu digo isso e se o Juninho tá reclamando de de direitos com a quantidade de imposto que ele paga ele tá super certo ele tem que reivindicar esses direitos se o Estado já tomou o recurso dele se toma o recurso dele toda vez que ele vai na padaria ele tem que reivindicar esses direitos o que eu defendo é que o Estado não tome esses recursos dele pra começo de conversa e aí ele vai ter grana sobrando pra não precisar desses direitos do Estado entendeu desses recursos porque vamos lá o que é que o Estado como é que funciona a nossa economia o Estado força superior que tem que é controlada por políticos que controlam os exércitos que controlam forças armadas dentro e fora das linhas eles garantem que impostos sejam coletados de toda a população a gente gostando ou não e esses impostos são divididos pra a coleta de impostos em si pra salário deles pra regalias deles nem vou entrar em pagamento de dívida pra não complicar demais o papo mas esse recurso é pra ser dividido entre os direitos que os necessitados precisam e os salários deles a única coisa que eu defendo de diferente é que as pessoas não sejam obrigadas a pagar e que se é pra ser obrigado já que esse mundo nunca vai existir já que eu tô falando de uma de uma utopia vamos pro que é viável o que é que é viável onde é que funciona melhor a gestão de recursos onde o tributo é coletado na renda e não no produto porque eu que nunca tive do que reclamar eu que trabalhando ou não sempre tive teto comida roupa lavada eu pago a mesma quantidade de imposto que o Juninho que tá preocupado com isso todo dia entendeu isso é o Estado massacrando as pessoas mais pobres do país e jogando quem tem um pouco mais contra quem tem um pouco menos nossos e sobre desigualdade cara desigualdade é essencial pro desenvolvimento da humanidade se a gente tem a tecnologia que tem hoje se a gente tem essa distribuição de recursos é por causa da desigualdade não existe país próspero igualitário não existe você você ter raiva da desigualdade é igual você ter raiva da lei da gravidade você pode ter mas não vai mudar você não gostar da lei da gravidade não muda essa lei e nós somos desiguais por natureza o que não significa que as pessoas devam passar fome sim então o que que é mais importante a gente empobrecer o bilionário ou a gente garantir que todas as pessoas consigam alimento pro dia sim eu gosto de usar esses países aqui Austrália Nova Zelândia de exemplo porque isso porque eles são fundamentais assim pra gente explicar esse conceito eu vejo que o Juninho confunde bastante desigualdade com pobreza porque todos os problemas que ele reclama da desigualdade são problemas da pobreza não da desigualdade Austrália e Nova Zelândia eram países tão pobres quanto o Brasil na década de 80 e hoje são extremamente desiguais muitos tem muito muitos tem pouco mas o pouco das pessoas que tem pouco é o que eu tenho aqui no Brasil com os recursos que eu tenho aqui eu sou um pé rapado na Nova Zelândia o que é que eles mudaram? cortaram basicamente 80% do funcionalismo público passaram a faca e foi a esquerda que fez isso porque eles descobriram que os recursos coletados pelo Estado não eram nem de longe o suficiente para pagar a máquina pública e veja bem como isso conversa com todos os outros conceitos a Nova Zelândia principalmente a esquerda da Nova Zelândia percebeu que a constituição deles o que o que eles colocaram de direito no papel era impossível de conseguir era impossível de conseguir com tudo que eles produziam eles precisavam ter duas vezes o tamanho da Nova Zelândia ou produzir ou todo mundo ser escravo e produzir em dobro para garantir aqueles direitos entendeu? que é impossível o que é que estava escrito estava escrito que para cumprir aquilo ali o cidadão neozelandês precisaria trabalhar 48 horas por dia pronto? está claro? o suficiente? é impossível qualquer pessoa trabalhar 48 horas por dia primeiro que o dia só tem 24 mesmo que você trabalhe 24 horas por dia você é um escravo é um escravo você não nem escravo consegue você vai morrer de exaustão então eles cortaram todos esses direitos e as pessoas que tem o mínimo na Nova Zelândia foram capazes de administrar os recursos melhor do que o Estado administrava e eu digo assim por que por que que a gente acaba sempre nos mesmos nos mesmos autores nos mesmos fundamentos por que que a gente vai para para Kant Toqueville por que que a gente não vai para Marx porque Marx as coisas que Marx defendia não deram certo as coisas que eu estou falando aqui no século 17 se eu não me engano um tal de Toqueville que foi se eu não me engano um francês um francês burguês privilegiado ele viajou pelo mundo e descobriu que nações mais livres economicamente nações que tinham recursos menos administrado pelo Estado nações em que os recursos produzidos pela população ficavam com mais controle tinham mais controle da própria população do que de um agente estatal centralizado essas populações eram mais prósperas do que esses que tinham poder centralizado sobre a economia eu não estou falando de sistema político ele também confunde isso sistema político com sistema econômico eu posso ser uma democracia com um poder econômico centralizado eu posso ser um sistema eu posso ser um sistema autoritário eu posso ser uma ditadura com um poder econômico descentralizado certo? estou falando de China coloquei a China aqui no mapa então por isso os países por isso o capitalismo venceu por isso o capitalismo virou meta porque o capitalismo é isso capitalismo são trocas de recursos voluntárias e acho até engraçado quanta confusão é feita na cabeça das pessoas é porque na verdade as pessoas só tem gatilhos só são implantados gatilhos na cabeça da pessoa então comunismo capitalismo tudo é ruim e aí você coloca tudo numa bandeja só e odeia tudo e aí você está desesperado e aí você encontra gente que odeia aquilo também junto com você e aí se você acabar com tudo aquilo que você odeia aí vai sobrar o bem então a dinâmica do debate político da polarização ela é muito semelhante com o maniqueísmo que existe na integrícia é parecidíssimo então quando as pessoas escutam falar de comunismo de capitalismo é a mesma coisa de falar capiroto demônio sim exatamente o capitalismo foi demonizado tudo tudo que é de ruim é capitalista a opressão dos Estados Unidos sobre Cuba é capitalista gente não tem nada a ver e aí Juninho aí você fala assim eu faço todas essas bagunças porque eu sou burro não se trata de burrice você não teve oportunidade de estudar e você foi jogado num lugar em que você estava tão preocupado com comida que você não tinha oportunidade de refletir sobre determinados pontos e aí quando caía alguém para te falar alguma coisa de graça era para te oferecer afago porque você estava puto e essa pessoa foi lá e colocou esses gatilhos na sua cabeça e agora você odeia tudo que é da direita do mesmo jeito que um monte de gente de direita te odeia porque estava recebendo outros gatilhos e diferentes dos teus sim ou seja quanto menos a gente falar sobre isso mais as pessoas vão conseguir trabalhar juntas apoiando diferentes partidos até que chega uma hora que você percebe que partido não interessa perfeito a gente tem que encontrar um caminho por fora para unir essas pessoas e se colocar para trabalhar porque vai chegar uma hora que esse mundo vai estar num lugar tão merda de se viver que a gente não vai poder se dar o luxo de ficar brigando mais o Farenaz é maravilhoso quando fala que o que a esquerda e a direita querem e que nada mude para eles poderem ficar falando mal um do outro é maravilhoso quando ele fala isso e é só que o mundo ele vai chegar num ponto em que a gente não vai poder ficar falando merda todo dia um do outro e a gente não vai poder se dar o luxo de não trabalhar junto mais sim em algum momento vai acontecer uma crise seja lá por qual motivo pode ser por água pode ser por crise migratória porque a Europa saiu do controle de novo entendeu e a gente vai ter que gerir recursos e não vai adiantar nada se a gente for um país fraco dividido dividido conquistado aqui no Rio Grande do Sul está tendo água muito bom o Fábio Leonel desculpa o Fábio Leonel ele vem aqui para falar de mudança climática e seca no mundo cara a gente só precisa de mudança climática o suficiente para foder com uma safra e pronto vai ter guerra mundial e não vai ser por causa de ideologia não vai ser vontade da Rússia ou da OTAN de dominar território vai ser pela comida do dia mesmo a gente não tem estoque não é igual Walking Dead que o mundo pode acabar e a gente fica cinco anos abrindo lata no supermercado que a gente vai batendo zumbi isso se sobrar 20 pessoas no mundo inteiro é uma coisa agora ter uma mudança climática e arruinar duas safras e a gente continuar sem guerra não precisa de zumbi para a gente se matar e quanto mais coeso a gente for e quanto mais a gente entender que a gente é uma coisa só mais chance a gente tem de viver nesse mundo que o mundo está virando perfeito a gente precisa se organizar aqui tudo que a gente defende sobre defender nosso próprio meio sobre a gente se organizar minimamente isso vai ser nas proporções de países nas proporções continentais quando uma crise chegar o Brasil vai precisar se entender como uma família para gerir os próprios recursos a gente vai precisar se entender vai precisar fazer as pazes senão a gente vai ser dividido e aí a gente vai ter um problema muito maior quem está tendo um problema muito maior agora quem já entendeu esse recado foi a Ucrânia aí cara basicamente é isso eu não sei se a gente está sendo claro o suficiente porque a gente dá muita volta e sei lá eu preciso dar um jeito de explicar isso de maneira clara e objetiva para todo mundo entender acho que você pode ficar bem tranquilo em relação a isso porque a gente já está acostumado com uma linguagem que atraiu pessoas que se interessam para essa linguagem e determinadas coisas elas levam tempo mesmo e e tem um do um seguidor nosso aqui que sempre fala vocês não têm ideia de quantas pessoas vocês atingem porque cada pessoa está levando aqui replicando da sua forma o importante é quem assiste replicar isso da maneira que sua audiência entenda bem e esse é um problema deles sim 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 de fato tem muita gente cara isso é uma coisa que é uma coisa que eu fui até pessoas me chamaram atenção para isso amigos meus que eu não entrei em contato desde que desde que o conflito começou o conflito começou e teve alguns amigos até daqui da rua mesmo que eu não via há bastante tempo um deles veio falar comigo essa semana e falou justamente a respeito disso velho eu via no jornal que a Rússia ia que o Putin estava doente que a Rússia não ia durar uma semana que sabe esse tipo de coisa e você você Lucas me falou que isso era um conflito que podia durar um dois anos e eu achava você maluco completamente entendeu e aí hoje essas pessoas que tiveram contato com a gente desde o início entenderam entenderam que o mundo é muito mais complexo do que parece que a gente é bombardeado com informação falsa de tudo que é lado e que a gente precisa a gente precisa saber filtrar e reconhecer que a gente pode estar sendo enganado o tempo todo isso é do game eu já cansei de questionar a religião com pessoas que depois de anos vieram me agradecer pela conversa que tiveram e que não estavam preparados para escutar quando eu falei mas que depois se lembraram de ter dito o importante é a gente fazer esse trabalho e é engraçado porque tem gente que fica puto e desaparece você desaparecer porque está chato aí a gente perdeu quer dizer você que não se interessa nisso desaparecer porque você está puto eu acho que se você ficou puto é porque alguma coisa mexeu com você ao ponto de deixar puto e aí você deveria se perguntar e aí se você se pergunta eventualmente você pode até voltar no futuro e se você não se pergunta talvez esse tipo de conteúdo não seja para você então tem gente aqui que viu a gente falando de índia e foi embora e nunca mais voltou eu não posso ficar triste porque essa pessoa não voltou e porque ela saiu com uma impressão errada da gente porque a gente foi claro e não é nossa responsabilidade neutralizar os gatilhos e as intenções das pessoas nos entenderem bem porque se fosse assim a gente não falava nada se fosse para poupar o Juninho de mal estar a gente não teria feito nenhum podcast aí a conversa com ele e não sortiria efeito porque a conversa que eu tive com ele surtiu efeito porque ela é resultado de longo tempo de reflexão e de emputecimento eu entendo mas sabe porque eu trago isso porque minha maior preocupação e as coisas que o Juninho me fez enxergar cara é que eu posso estar me comunicando muito mal para certos para certos públicos para determinado grupo da sociedade mas isso não é porque você se comunica mal é porque a esquerda previu a sua existência ela falou vai ter acadêmicos que vão se posicionar de determinada forma e eu tenho que deixar as pessoas completamente alérgicas e com repulsa a esse tipo de discurso não é que você usou palavras que não significam o que você quer que elas signifiquem é que a esquerda foi lá e ressignificou palavras e deixou elas muito impalatáveis para suas vítimas tem tem isso também mas a maneira que que a direita tem de incitar o citar o ódio do outro lado é cara pra ser bem sincero bem honesto com vocês a maneira com que o Juninho entendeu certas coisas me fez ter vergonha de dizer que sou de direita eu sei que não fui eu que disse essas coisas pra ele porque aí você conseguiu se enxergar pelo olhar dele e aí você viu quanto essa imagem ela faz sentido na cabeça dele e o quanto você tava colaborando com o seu comportamento pra formação dessa imagem e aqui o Juninho ele te deu uma grande oportunidade que é de aprender como dialogar com a esquerda de um jeito que a direita não quer e talvez o MBL também não queira porque o MBL tá usando as vítimas da esquerda pra conseguir engajamento da direita e aí é que você se você quiser se projetar como alguém que vai defender ideias aí você deixa a técnica de engajamento pros engajadores do MBL e aí você vem e fala olha o que a gente quer é isso aqui e é benéfico pra vocês e aí você começa com uma outra abordagem com outro diálogo pra falar sobre as demandas que eles precisam que sejam atendidas isso é possível é possível aprender a dialogar com a esquerda e aí você vai ver que o cara não quer radicalizar ele só quer ver como ele vai resolver o problema dele mesmo sim é que assim eu tenho pessoas de direita que eu gostaria de trazer aqui só que eu não posso trazer porque a pessoa não tá aberta pra esse tipo de exposição porque ela não tá disposta a mudar a concepção que ela tem de mundo você olha pro Juninho você vê que ele quer enxergar ele tem vontade de entender ele tem vontade de mudar porque ele sabe que não tá muito legal o jeito que ele tá enxergando a coisa as pessoas de extrema direita que eu conheço e muitas delas eu admiro elas estão enganadas só que elas não tem essa predisposição o dia que eu quero encontrar alguém com essa predisposição aí eu trago aqui porque tem muita coisa cara tem algumas pessoas que eu poderia trazer só que aí elas não elas não tem peraí deixa eu reformular tem algumas pessoas que pensam da maneira correta mas elas já pensam da maneira correta não viria essa transformação eu conheço um monte de gente que entra no discurso da meritocracia por quê? porque o cara começou de baixo ele teve uma série de dificuldades estudou muito enfrentou racismo enfrentou homofobia enfrentou preconceito falta de privilégio tudo isso e foi lá e conseguiu só que esse cara na direita no liberalismo no conservador ele é um perigo porque ele acredita de verdade que se todo mundo se esforçar igual ele dá e esse pensamento é perigosíssimo porque o cara fala assim eu virei diretor por que o cara ele não se esforça como se tivesse vaga de diretor para todo mundo e se as pessoas se esforçassem do jeito que ele se esforçou talvez ele não conseguisse a vaga dele porque ele ia ter mais concorrência exatamente se todo mundo fosse esforçado com ele ele ia chegar em lugar nenhum exato então os caras falam assim porra mas tem gente que não se esforça ainda bem que não se esforça porque senão sua vida ia ser muito mais difícil cara mas aí o cara vem com um discurso que ele aquilo que você transpareceu no seu discurso tem gente que pensa de verdade e essas pessoas tem que mudar porque senão o resto da vida elas vão querer só armar a população para a gente poder dar tiro em um bandido e elas não entendem que existe gente que rouba porque precisa mesmo não rouba porque quer exato exato e aí você vê ele não roubaria para dar comida para a mãe dele claro com razão primeiro estômago depois a moral e ele não teria com certeza se eu ver a lana passando fome eu roubo e aí assim sempre tem o bom caminho isso não existe tem muita gente que precisa mudar esse pensamento só que aí assim como está tendo muito patrocínio para a manutenção desse pensamento dessa ideia a gente vai ter que ficar falando de graça para uma galera até essa dissonância cognitiva não fazer mais sentido na cabeça das pessoas né sim de fato e aí você ouve o direitista falando pô vagabundo não trabalha quando tem uma pessoa de direita falando disso ele não está falando da pessoa pobre que não tem oportunidade que não tem instrução ele está falando de gente de esquerda acomodada e que às vezes está no mesmo patamar que ele isso é eu acho que é o principal cara eu mas o jogo ele foi feito para que isso aconteça né sim mas eu sempre sempre que eu falo sempre que eu critico a esquerda eu estou criticando pessoas de esquerda na mesma classe social que eu estou você critica os líderes de esquerda só que aí a pessoa que tem o pensamento de esquerda não esquerda de verdade tipo esquerda essa daí né aí a pessoa ela se sente imediatamente atacada é isso eu tenho que entender que certas coisas certas coisas que eu digo vão ser interpretadas de forma diferente em outras classes sociais e vão ser interpretadas inclusive como um ataque por mais que não mesmo que não pareça ser que não seja minha intenção mesmo que você não tenha intenção sim é isso muita coisa para eu refletir ainda e é engraçado irônico o cara que o cara que se acha mais burro foi o que mais me ensinou essa semana tá beleza bom dia vai estar todo mundo na congregação louvando nosso senhor Duáid e aí vocês vão se conhecer e vão se abraçar é muito bom estar fazendo parte disso sim e o Eric Garcês perguntou aqui sobre separatismo não exatamente sobre separatismo isso aí o senhor respondeu porque isso aqui é Brasil não interessa em ninguém lá no exterior que a gente se divida pelo contrário Eric ainda 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 é esse tamanho esse tamanho de país ele impede que a gente seja invadido ele assusta ele assusta a União Europeia ele assusta os Estados Unidos a França morre de medo morre de medo do Brasil explorar todas as terras que tem para futivo e ela inclusive diz que está preocupada com a Amazônia por causa disso mas ela nunca esteve preocupada com a Amazônia a França tem o tamanho da Bahia e o fato de ter um país que produz tudo que a França produz que consegue vender para o mercado global com muito mais benefícios sabe com muito mais incentivos muito mais vantagens para quem compra isso assusta imagine você não sei qual a sua profissão você é um motorista e aí tem uma inteligência artificial sendo desenvolvida para substituir todos os motoristas não precisamos mais de motoristas humanos é a mesma coisa é assim que a França vê um Brasil a França acha que a gente vai deixar eles obsoletos que a gente produz tudo que eles a gente tem capacidade para produzir tudo que eles produzem e que infelizmente não tem mercado para todo mundo quem tem recursos em mais abundância vai ameaçar os pequenos produtores sim a Amazônia está preocupada com a Amazônia mas explora a parte dela na Guiana exato coisa que o Farinazo falou um professor meu também tinha falado foi o foi a própria Guiana não foi a Guiana não francesa a Guiana Guiana eles exploram o petróleo por baixo levam o que está debaixo da bacia e fica pagando gente para falar que a gente não tem que explorar do nosso lado de cana exato eles descobriram um bolsão do petróleo do tamanho do país embaixo das florestas deles e é um petróleo da mesma qualidade e tem tecnologia para extrair com impacto ambiental mínimo ou nulo e eles vão explorar e não tem ninguém reclamando não tem ninguém no mundo reclamando porque é petróleo e petróleo todo mundo precisa então vai ser mais um fornecedor de petróleo e nessa hora mesmo que fosse desmatar a Amazônia para isso ninguém ia estar preocupado com a Amazônia ia ser na caruda a Guiana tem completo e total autorização para desmatar a Amazônia e todo o território dela mas o Brasil não tem por quê? porque o Brasil é ameaça o Brasil não é bem-vindo para as nações principalmente para o francês que a gente já fez um episódio especial que os caras trabalham muito menos do que deviam outra coisa que querem exportar para cá cara eu descobri que isso está isso está começando aqui eu não sei não sei se isso vai não sei se isso vai dar certo como isso vai ser recebido pelos brasileiros e como isso vai afetar a produtividade qual é a premissa qual é a desculpa? há algumas ONGs sempre elas americanas europeias ocidentais via de regra estão especulando estão tentando dizer que a produtividade pode aumentar se alguns em alguns serviços em alguns em algumas profissões se as pessoas trabalharem menos então se vocês trabalharem quatro dias por semana as pessoas vão se sentir melhor vão ter três dias de final de semana vão ser mais produtivas vão estar mais descansadas então elas vão produzir muito mais do que em cinco dias e eu acho que a França só se dá esse luxo de executar isso porque a África trabalha por eles nos dias que faltam exato a China adora escutar uma conversa dessa aí que eu ia chegar a China adora 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 escutar o francês falando que pode trabalhar três dias por semana pode ser três se quiser não precisa ser quatro não exato e esses zongueiros desgraçados estão colocando isso aqui no Brasil estão sugerindo que algumas empresas bem sucedidas do Brasil apliquem isso aqui que a produtividade delas vai aumentar e vai aumentar no longo prazo a gente tem que esperar o efeito ainda então ou seja eles estão pedindo ô Brasil trabalha menos um ano aí pra gente vender mais então é isso que está acontecendo e de novo a gente não precisa ser o chinês nove nove e meia que é nove da manhã às nove da noite seis dias por semana não precisa ser doze horas por dia a gente não precisa se matar mas é é uma armadilha boba que o Brasil está comprando isso que o governo brasileiro está comprando isso também então a gente está caindo nessa só pra vocês saberem dessa da produtividade e tem bastante coisa pra gente falar de governo brasileiro também se você quiser entrar nessa das ligas das instituições cara eu tenho certeza que você vai adorar isso o Lula está fazendo o Lula fez está se recuperando de uma cirurgia agora cirurgia que ele fez no quadril e algum outro procedimento se eu não me engano no olho enfim fazendo alguns alguns exames e passou por uma cirurgia não importa isso é o Melco já mandou aí a presidenta Janja é pra relembrar todos vocês o que aconteceu o Alckmin nosso vice-presidente ele era oposição ao PT ele sempre fez ele sempre participou dessa dessa dinâmica perversa de atirar uns contra os outros de dividir pra conquistar e de se alternar no poder com o PT certo vamos manter o status quo vamos manter a situação do jeito que está pra gente ficar reclamando um do outro o Alckmin participou dessa dinâmica e ele era pintado inclusive de nazi pela esquerda colocaram colocavam ele de uniforme preto faixa vermelha e bota em charges e tal e aí ele se permitiu pras pessoas que chamavam ele assim e o PT permitiu que uma pessoa que era chamada disso se alinhar pra vencer o Bolsonaro que o Bolsonaro se mostrou ser uma força à direita maior do que o Alckmin maior que o PT então pelo medo do Bolsonaro ficar no poder mais tempo o PT se sujeitou a trazer um entre aspas fascista pro governo e o Alckmin e o Alckmin baixou a cabeça a esse nível se rebaixou a esse nível vamos até com essas pessoas que me tratam dessa forma eu vou me submeter pra estar no poder pra ganhar uma eleição pois bem o Lula ganhou né Lula ganhou assumiu a presidência e o Alckmin ficou cada vez mais apagado não teve existe uma 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 cerimônia normalmente é feita pra o vice tomar posse quando quando o presidente precisa se ausentar a primeira vez existe uma uma pequena cerimônia não é nada demais eu acho que às vezes nem sai em jornal isso o vice toma posse como se tivesse que de fato ele assume a presidência da república ele todas as os compromissos no diário oficial que o presidente precisa comparecer todas as negociações são feitas pelo vice-presidente nesse período e o Alckmin está em Brasília o Alckmin não está indo para não teve a cerimônia e ele não não está assumindo compromisso nenhum da presidência da república quem assumiu foi a Janja jornalista já chamou a Janja de vice-presidente e ninguém falou nada não teve alarde e aí como é que funciona isso aí como é que funciona a Janja é o bem e o Alckmin é o mal a Janja é o identitarismo a Janja são as ONGs a Janja é a representação das ONGs aqui no Brasil eu não sei como a gente chegou nisso mas a gente já tinha falado no episódio passado bastante sobre desvio de funções então mais uma da nossa democracia funcionando mal de uma primeira dama dizer que vai ressignificar o conceito de primeira dama isso nunca aconteceu primeira dama nenhuma precisou ou tentou ter esse protagonismo é preocupante que ela o faça porque ela não é uma figura eleita ela não tem poder para nada não é para ela ter poder de decisão de nada claro que na nossa sociedade machista opressora é claro que mulheres tomaram decisões por presidentes claro que fizeram sugestões mas nunca publicamente culturalmente o brasileiro tem o costume de deixar a mulher mandar na casa normal o Fausto pode confirmar isso aí eu apanho aqui todo dia então a gente não manda em nada na verdade mas não é para isso ficar explícito jamais isso aconteceu jamais o Collor o Fernando Henrique o próprio Lula jamais isso ficou explícito que uma decisão presidencial foi tomada por uma primeira dama e é o que está acontecendo agora e de novo o meme está fazendo sentido agora para o nosso lado direita liberal libertária MBL eu que estou com o sanduíche na mão agora falando briguem desgraçados briguem porque a Janja furou uma fila dentro da instituição partir dos trabalhadores também eu não preciso você viu o Farinado também falou disso eu não sou a favor dessas coisas que taxam a primeira dama dizem um monte falam um monte de coisa da Janja o máximo que eu falo dela é que ela é uma deslumbrada o máximo assim puxar para a sexualidade para o comportamento moral eu estou errada mas assim tem tem decoro que precisa ser cumprido e isso é muito maior do que a necessidade do feminismo de um ícone não tipo o cargo é muito maior que a pessoa e a pessoa ela não pode ser usada mais como símbolo de uma causa porque simplesmente ela é a primeira dama do país só por isso mas tudo bem tipo o nosso presidente fica andando de moto no fim de semana porque a Janja não vai poder ser um ícone feminista é que assim o erro de um ele justifica o absurdo do outro mas a gente é uma coxa de retalho de absurdo impressionante com certeza eu estava conversando isso ontem à noite com os amigos meus o Renan tem uma teoria de que dá para saber o que vai ser a presidência da república nos primeiros dias o que vai ser o mandato inteiro nos primeiros dias pelo comportamento das pessoas em volta do presidente a gente pode confirmar isso pela posse do Temer que a gente vê as pessoas quem eram as pessoas em volta do Temer basicamente a Marcela Temer muito comportada não dava pitaco em nada a gente não sabe se ela tomou alguma decisão se foi alguma coisa foi muito discreta entendeu a posse do Bolsonaro foi meio bizarra a posse do Bolsonaro tinha na cerimônia o desfile presidencial quem é para estar no carro é para estar o presidente eleito ao lado da primeira dama e do vice e talvez a mulher do vice massa na cerimônia de posse do Bolsonaro estava o Bolsonaro a Michele e o Carluxo o filho do presidente que era vereador na época o que ele estava fazendo ali entendeu isso era já era esquisito a cerimônia de posse do Lula estava todo mundo que tinha em volta na cadeia pessoas que dormiam do lado de fora a própria Janja que começou a dormir do lado de fora depois foi dormir dentro e em fotos oficiais em cerimônias oficiais ela gosta de aparecer ela gosta de sair nas fotos e uma bem emblemática mas é porque falei pode concluir é que o aparecimento dela é bom para o Lula porque parte da base do Lula é o amor e o empoderamento e a minoria e o fato dela ser mulher e estar tendo espaço é importante para a retórica dele para a base dele mesmo que ela não tenha e a impressão que eu tenho é que o quanto ela aparece na foto e o quanto ela aparece nas notícias talvez seja muito maior do que o que ela faz de fato porque é a construção do personagem então olha a importância e olha o quanto essa foto dela no meio dos dois conversa com a base você pensa que essa foi a única foto tirada você pensa que essa foto está rodando nos Estados Unidos essa foto é estratégica para o PT ela não é importante para o Brasil porque a atleta é com a base do PT então assim o cara que já está puto com a direita a mulher dele vai viajar e vai falar não esse daí olha o lado que está certo porque a mulher está lá no meio é representatividade sendo manipulada do jeito mais nojento possível sim sim porque isso aí é só o empoderamento feminino né na casa branca e eu sei eu sei o que você quer dizer e as irmãs sabem e as irmãs da seita sabem que eu não odeio mulher e que eu acho que mulher tem que ter espaço e tem que ter protagonismo mas não é isso muito bem não precisa desventuar funções da não precisa quebrar o decoro do cargo não precisa quebrar o ritual de um encontro presidencial simplesmente para para manipular esteticamente um discurso da esquerda para engajar pessoas é isso é basicamente isso sim mas o fato é que não impede da gente se divertir com isso né e fazer muito bom muito bom e fazer alguns alguns vários memes reunião é claro mas para a simbologia do que representa essas coisas cara porque ali não é o Biden e o Lula apertando as mãos ali é os Estados Unidos e o Brasil quem é essa aleatória que nunca foi eleita por nenhum dos dois aí no meio colocando a mão em cima do aperto de mão tipo esse aperto de mão só existe porque ela deixa é isso entendeu é mais profundo do que parece eu sei que na prática são poucas consequências assim palpáveis que o Brasil e o e os Estados Unidos vão ver para não dizer que não tem nenhuma mas para a maneira como o público enxerga as duas instituições isso é muito nocivo entendeu a gente passa a ser para as pessoas que tiveram contato com o Brasil somente nessas nessas reuniões diplomáticas a Janja passa a ser uma de nossas representantes principais talvez mais até que o Lula porque ela tem que ela está lá em todas as fotos dando um aval para tudo que acontece entendeu e uma análise que foi feita no um desses no MBL News eles falavam sobre a linha sucessória do PT e da possibilidade da Janja ser a próxima candidata e consequências para isso essa vai ser uma pessoa que a gente vai ter que se isso acontecer a gente vai ter que estudar ela estudar as possibilidades para ter uma previsibilidade de para onde o Brasil vai porque imagine que precisa ir muito longe né o Lula não está não está na melhor condição possível ele já é bastante debilitado ele sente dizem né que ele sente dor bastante nas pernas é por isso que ele está fazendo essa cirurgia no quadril ele já teve câncer imagina essa mulher ser eleita e dilmar o país de novo e fazer o que a Dilma fez eu não quero viver isso de novo não então e como passa pela minha cabeça que não foi estupidez que fez a Dilma que foi uma estratégia e que houve interesse ali para ela se comportar de que ela se comportou eu não duvido que isso aconteça de novo meu Deus é isso desanima não é isso ela é a pessoa responsável cada vez mais por cuidar do Lula é porque o Lula é porque o Lula ou o Fernando Henrique são pessoas que se fizessem o que a Dilma fez vamos supor que o Aécio ganhasse e fizesse o que a Dilma fez o Aécio não conseguiria o Fernando Henrique não conseguiriam nem o Lula conseguiria se esconder do jeito que a Dilma se escondeu porque a Dilma dentro do personagem estúpido dela você se sentia mal de fazer uma pergunta para ela a Dilma ela era tão alienada nas entrevistas que quando o repórter iria lá e fazer uma pergunta para ela o repórter se sentia mal meu Deus eu estou fazendo uma pergunta para a Dilma e aí assim nessa de fingir estupidez e de ser irredutível e bater o pé e conseguir tudo o que ela queria ela destruiu o país a minha pergunta é quem é que vai querer conversar com a Gangel aí é que tá Diggsen né e aí boatos eu tendo a acreditar nessas coisas porque são as mensagens que são passadas nas entrelinhas as mensagens são passadas por pessoas que saem que abandonam o PT atualmente Jean Wyllys por exemplo Jean Wyllys acabou de sair de um se não me engano ministério que ele tinha e ele disse que foi um livramento o que por que esse clima de desunião agora vocês ganharam eleição vocês deviam estar comemorando é o primeiro ano de mandato é o ano que o presidente tem mais poder para fazer o que quer porque as pessoas tentam crescer dentro do PT e não conseguem porque tudo orbita uma história de poder muito estreita e porque um grupo muito grande furou a fila existia uma certa previsibilidade do que ia acontecer de quem ia assumir o que o Alckmin já foi deixado de lado completamente a gente estava brincando ontem que o Alckmin pode ser a pessoa mais isolada do Brasil hoje talvez até a mulher do Alckmin esteja isolando ele falando olha aí o que você se tornou nem vice-presidente você é mais ele deve responder assim mas deixa eu falar o impeachment para vocês verem também tem isso deixa a sua gente já fazer o que ela quiser para você ver vai aguardando pode ser mas vamos lá essas dinâmicas que acontecem está acontecendo uma briga dentro do PTI e todo mundo sabe o que está acontecendo todo mundo sabe que pessoas que jamais falariam mal do Lula um ano atrás estão dando as costas virando as costas para o partido estão deixando de fazer articulação e a vida dele não está fácil nem no parlamento ele está precisando recorrer ao STF atropelar um monte de coisa e o parlamento e o parlamento indo contra pela primeira vez inclusive o parlamento foi contra decisões do STF está tendo um cabo de força entre o parlamento e o STF sobre o marco temporal a gente nem concluiu isso mas vamos lá qual é a especulação se a Janja consolidar a posição dela se a linha sucessória for transferida de turma de Glaze Hoffman que presidiu o partido enquanto o Lula estava na cadeia para a turma de Janja que dormiu com o Lula dentro e fora da cadeia vai acontecer um racha uma transição e que talvez só o Lula tenha poder para transferir isso para ela ou para transferir isso para a própria Glaze Hoffman a gente não sabe quem é que ele vai escolher pelo andar da carruagem parece que ele vai escolher a Janja ele está dando poder demais a ela e está todo mundo incomodado com isso porque à medida que ele vai se debilitando em questões de saúde talvez ele não esteja inteiro na próxima na próxima eleição mesmo que ele tenha um segundo mandato bate na madeira tomara que não ao fim do segundo mandato se ele consegue transferir se tem alguém que consegue transferir esse poderio é ele então pode ser uma uma movimentação uma movimentação é um sentimento de comoção para os eleitores do PT que nas últimas dele ele decida para quem vai o capital político dele e aí a gente vai ter que aturar a Janja como a gente do Adil isso pode acontecer de fato e aí vai ser um PT sem Lula sem Lula heró na presidência seria muito muito doido muito catastrófico quem que vai tancar quem que vai tancar os problemas que vão aparecendo agora eu tenho que fazer um elogio aqui ao ao Lula no ponto e e assim eu sei que dá mal estar elogio ao Lula mas eu acho que ele ele usou uma estratégia e pode ter sido sorte também mas eu acho que ele usou uma estratégia que foi muito foda eu acho que ele viu o que o Trump fez com na negociação da China não ele eu tô falando do governo dele né de quem pensou essa toda essa bagunça que andou acontecendo aí eu acho que ele estudou o que aconteceu na 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 guerra tributária de de taxação de Estados Unidos e China e vendo que a China fez vendo que a China fez com o Trump ele fingiu uma guerra só pra conseguir a mesma vantagem que o Trump conseguiu e aí ele aumentou a arrecadação do Estado deixou todo mundo feliz e e vai manter todo do jeito que tá que é o que a China queria deixou a China feliz também fez fez algum sentido porque assim vamos fazer toda a reclamação Trump tava precisando na cabeça dele melhorar e e reindustrializar os Estados Unidos e aí o que ele fez ele começou a sobretaxar a China num monte de importações e a China com a estratégia que tem de conquistar sem dar nenhum tiro ela sabe que ela só precisa controlar os mercados e ela quer ser dona de toda a produção industrial do mundo o que a China falou tudo bem eu vender você é mais barato e aí assim aumentou-se absurdamente a taxação dos produtos chineses só que dentro do mercado americano manteve-se o preço por quê? porque a China abriu mão de lucro e acredito eu posso estar falando uma tremenda groselha eu posso estar falando uma tremenda groselha porque eu posso estar tremendamente enganado mas eu acho que olhando pra isso o governo Lula falou vamos fingir uma guerra aqui e vamos falar que a gente vai sobretaxar porque aí a China vai falar tudo bem eu diminuo o preço eu baixo o preço eu pago isso daí pra vocês e aí agora tá essa taxação que tá todo mundo odiando e a China tá dizendo que ela vai arcar com a taxação inclusive a Timo tá dizendo que vai entrar investindo pesado aqui e uma das estratégias é os caras darem desconto do tamanho do imposto e esse desconto é pornográfico então eu acho que de maneira muito fácil o governo ele aumentou absurdamente a arrecadação dele manteve o preço pro consumidor final brasileiro e manteve a China feliz porque ela continua dando outros mercados e ninguém vai abrir uma indústria aqui de plástico pra fazer teclado pra fazer brinquedo porque vai continuar comprando da China e aí chinês feliz com isso e o Brasil o Brasil tem o permanece o desincentivo pra produção nacional e a gente permanece entendi mas aí assim vamos lá eu entendo teoricamente parece que é um serviço pro país mas na prática não se briga com a indústria da China hoje em dia não é como se taxando a China a gente fosse conseguir industrializar o país e deixar de importar tudo que a gente importa sim e a gente já falou aqui que assim você não sobretaxa uma coisa que você não produz no seu país eu não acho que a gente começaria a produzir essas coisas entendi então eu tô olhando pra isso eu tô falando caralho foi foi um movimento bom no fim das contas benéfico até quando não sei porque nos Estados Unidos o povo tá bem lá né tipo a China tá ok com essa entre aspas guerra fiscal é hoje sim eles não estão economicamente não estão mais naquela briga acirrada como estava em 2018 19 as coisas se estabilizaram bastante principalmente depois do Covid teve uma reorganização do mercado outros países já estão Estados Unidos e União Europeia basicamente estão se estão criando programas pra se reindustrializar e não depender disso e eu acho que a China ainda tá de boa com isso até porque o mercado dela é grande demais eu acho que faria bem pra China diminuir o ritmo em conta de poluição e e a necessidade do mundo né é uma necessidade do mundo que a China diminui o ritmo inclusive inclusive quando eu tava vendo sobre a poluição da China e sobre o ritmo do aquecimento e por um instante me passou pela cabeça será que esse Covid já é mas aí eu parei não eu juro que foi bem pouco o tempo não perca sua fé em mim sobre taxação cara claro que você pergunta a minha opinião eu não sou a favor de nada eu sou a favor de taxação zero zero taxação e até porque se você impedir o Brasil de comprar qualquer coisa da China a gente só vai ficar atrasado daqui que a gente industrializa e produz as coisas a gente tá anos luz atrasado da industrialização dos outros países então a importação dos produtos e a importação das fábricas também é inclusive até necessária eu acho que indispensável pra industrialização do país isso tem que ser uma parceria com outros países eu fico feliz que seja a China que esteja tomando a frente porque industrialização e tecnologia dos Estados Unidos eu acho que já foram longe demais seria dar mais poder de soberania pros Estados Unidos ainda mais aqui no Brasil não chega tá bom e sobre taxação de preço das coisas onde foi que você viu que o preço das coisas está mesmo a coisa ou reduziu porque só tô vendo a galera puta reclamando e que compras na Shein no AliExpress diminuíram consideravelmente que as pessoas estão com medo de serem sobretaxadas 92% até agora mas é que tem anúncios de que a China ela tá disposta a arcar com o preço dessa taxação já no envio é puta agora não consigo confirmar a fonte e talvez eu esteja espalhando fake news é isso é isso é fonte já já falando já já falando que um imposto tá nas empresas e não não passa um idolo que ela decidiu o o o quem que tava falando isso acho que o Zé tá me 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 dizendo sobre que a China tá pra pra bancar o o imposto dessas dessas compras de menos de 50 dólares quando eu digo China eu tô falando as empresas né as empresas e essa firma que continua falando da sua vinda pra cá é é como o meu acordei no chat a China não vai ficar mais fora pra sustentar o governo brasileiro não eu não vejo motivo pro chinês fazer isso entendeu porque a estratégia deles não é lucro a estratégia deles não é lucro imediato para as empresas eles querem o controle do mercado e assim o que eles falam é a gente tá fazendo pra 1.2 bilhões quem vai pra 1.2 faz pra 1.4 porque chega uma hora que o custo de produção ele fica tão baixo pelo investimento e pela escalabilidade que aí não tem problema você você perder um pouco e aí assim um monte de gente fala na internet nesse país onde não se existe podcast de geopolítica sobre os benefícios de você vender barato e controlar e controlar o mercado eu entendo o princípio mas eu quero ver o que acontecer primeiro mesmo que seja oficial do governo chinês eu ainda tenho minhas dúvidas porque eles sabem da complexidade que é produzir vender aqui pro Brasil eles sabem o quão burocrático é então eu não acredito que isso seria tão brusco entendeu acho que seria se for pra esse se for pra um negócio dessa magnitude acontecer eu acredito que seria teria que ser um processo gradativo pro chinês testar o terreno entender como funciona toda a legislação pra produzir cada coisa aqui no Brasil porque se eles vierem só com a experiência que eles tem das montadoras de carro eles vão tomar um susto eles vão apanhar eles vão descobrir que pra produzir cada coisa tem uma tem uma infinidade de impostos diferentes e uma infinidade de regras diferentes pra produção quando eles descobrirem que sobre a moto zero quilômetro mais e bem rodada do mundo eu acho que eles vão dar um pé atrás entendeu é isso que eu quero dizer eu tô vendo um monte de empresa querendo deixar de produzir aqui e a solução é sempre trazer de fora de quitar e vender então assim seja seja dessa maneira que eu tô falando ou seja pelo aparecimento de inúmeras outras multilasers a gente não vai conseguir se industrializar eu tenho a menor esperança disso acontecer infelizmente você não tem esperança do Brasil se industrializar? não não acho que a gente consiga é eu acho que é inevitável em algum momento o Brasil vai ser demandado pra isso pelo lado que estiver precisando mais que o Brasil que tem mais recursos naturais energia limpa pra assumir a responsabilidade você foi cirúrgico a Europa não tem energia pra ter a industrialização da Alemanha em todos os países não tem não tem lugar pra botar e não tem energia os Estados Unidos estão sobrecarregados eles não têm capacidade de produzir nem o que eles consomem eles precisam importar então eu acho que no momento em que a Europa precisar de um certo tipo de industrialização no momento em que a África tiver passar por esse período conturbado e tiver mais mais nações tipo Botsuana tipo Zimbabue tipo África do Sul e a Namíbia países daqui do Sul que estão se desenvolvendo mais precisarem de uma industrialização mais específica com os recursos naturais corretos eu acho que o Brasil vai ser demandado e aí não você entende que não é até isso que eu estou falando não é 100% certo a demanda vai existir se é o Brasil que vai suprir a gente não sabe eu não acho que a China vai querer investir em nós eu acho que eles vão querer investir bom se a segurança alimentar já não estiver aqui aí talvez e aí você está certo eu não acho que a China vai querer investir na gente mas eu não acho que todo o Brasil vai ficar parado em NERTE verdade tem muita gente precisando que isso aconteça o Itamaraty sabe disso o parlamento sabe disso e eu acho que existe existem pessoas suficientes falando sobre o assunto para que isso seja pautado em algum momento eu estou falando do MBL também é um dos tem Farinazos tem nacionalista tem MBL tem PCO na extrema esquerda também todos falam em nacionalismo industrialização e desenvolvimento tecnológico do país então acho que não tem muito para onde correr no momento em que alguém conseguir articular isso e fazer funcionar não tem como segurar o Brasil sou muito otimista sou muito otimista nesse cargo no momento o meu pessoal extremo esquerdo eu acho eles super moderados os caras que defendem paredão de fuzilamento são muito moderados mesmo mas eu acho que é a única coisa assim de extremista eles são um partido muito diferente mas sim e do do Marco Temporal outra crise institucional para além do PT e da JANJ que eu acho até mais interessante Marco Temporal eu expliquei o que é que é a segurança jurídica dos territórios e para o que vai para a gente ter previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente para nenhum burocrata é ordenar que um que um fiscal demarque aquilo como como terra indígena ou terra ou zona de preservação para você não perder mais suas terras você é grande pequeno e médio produtor o PT e o STF estão com as ONGs eles não querem que o Marco Temporal aconteça de jeito nenhum eles preferem a insegurança jurídica do Brasil e estão inclusive espalhando os quatro ventos que todo mundo que é a favor do Marco Temporal é contra os indígenas e é a favor de um genocídio indígena no Brasil e eu estou cansado só de ter que falar isso então e a gente está falando só de segurança jurídica e em última instância é para deixar como está como está Lucas defende que está muito ruim mas para que nenhuma injustiça seja feita para quem tem terra no Brasil hoje para quem lutou pela terra com o próprio suor para quem não seja expropriado para respeitar a propriedade privada eu sei que a esquerda não gosta disso eu sei ou que diz que não gosta porque a propriedade privada deles é intocável é para por pragmatismo eu prefiro que deixe como está para ninguém ser mais injustiçado do que já foi os zongueiros o PT o STF estão com estão querendo que o Marco o Marco Temporal seja inconstitucional quem está defendendo o Marco Temporal hoje é basicamente Partido Novo MBL hoje sempre e de mais importante de peso dentro do parlamento é a bancada BBB bancada Bala Boa e Bíblia que são as pessoas com mais terras as pessoas do agronegócio principalmente e que são principalmente ameaçados por isso e que também se o Brasil se desenvolvendo ou não eles vão ser grande parte da economia do país eles vão são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do país e pela segurança alimentícia de boa parte do mundo garantir a segurança desses grupos por mais que vocês não gostem deles paciência é essencial para que o Brasil se desenvolva então eu acho que eu estou com a maior cor nessa eu acho que a gente tem que ter uma reforma agrária eu acho que não é expropriar quem trabalhou muito para ter uma fazenda produtiva mas eu acho que a terra ela deve ser produtiva e ela deve ser repensada e a população deve ser incluída nisso e a gente deve ver como que coisa está sendo feita lá na China para ver se não dá para fazer aqui também tudo isso também acho vai nascer o cara e ele vai ter um lotezinho no RG dele e é inalienável o cara não pode vender essa porra ele pode no máximo receber o aluguel pelo uso dela sim cara tem coisa que é extremamente difícil alguém pensar e aplicar para ver se dar certo os caras pensaram aplicaram e deu certo e a gente está num lugar que tem a terra melhor do que a deles e a gente não está fazendo isso ainda eu achei isso um absurdo então assim essa reforma agrária ela tem que existir só que ela tem que ser muito bem feita o nosso congresso não tem a menor condição de pautar isso porque ele está completamente enviesado eu vou te falar até uma reforma agrária muito mal feita daria certo para o Brasil porque a gente tem muita terra sobrada tanta terra tem tanta terra que assim se você pegar esse eu não vou falar aqui porque senão eu vou me queimar na minha seita beleza do jaquete salvou o morquinho mandou cala a boca quando eu falar em nome de morquinho aí eu conto quando você explica melhor quando for conveniente eu penso melhor eu penso melhor em como acontece escolher melhores palavras faz bem então estou com vocês nessa a gente já falou bastante disso aqui sobre reforma agrária e tal o que o que as pessoas que são a favor de deixar como está e não ter marco temporal elas também são dizem que são favoráveis à reforma agrária tiveram várias 13 anos de oportunidade de fazer reforma agrária não se dispuseram a fazer mais bastidores do que está acontecendo em Brasília o ministro Barroso acabou de sumir da presidência do STF teve uma uma cerimônia de posse bastante bastante pomposa uma festa com um monte de artistinha do Leblon da esquerda do Leblon lá do Le Rouanet e dizem que foi porque essa festa pomposa não é de costume aconteceu dessa vez porque o ministro Barroso está precisando emocionalmente ele perdeu a mulher tem pouco tempo ele está passando por um período muito conturbado na família está brigando com bastante gente várias questões então a vida pessoal do Barroso que não tem nada a ver com divergência política ele como ser humano está passando por um problema está passando por momentos difíceis então por isso ele pode passar do ponto em algumas questões só que o parlamento não está nem aí para isso a população a população brasileira que é diretamente afetada por essas questões também não estão nem aí para isso eles querem que o marco temporal passe e o que é que está acontecendo o STF está dizendo que o marco temporal é inconstitucional mais uma vez eles estão legislando não era para ser assim mas é isso que está acontecendo o projeto já passou no congresso tem tudo para passar no senado vai passar o lula está dizendo que vai vetar e o senado o congresso está dizendo que vai derrubar o veto ou seja as instituições estão dizendo que vão sair na mão entendeu isso é péssimo para o Brasil porque a gente vai para ou para a desordem total ninguém respeita nada que são as tendências ninguém está respeitando nada bastante tempo existe essa queda de braço entre instituições desde desde a queda da Dilma e se o marco temporal vai passar ou não no momento é o menos importante o mais importante é a briga de quem tem mais poder de quem governa o Brasil de verdade é o STF todos aqueles problemas que eu citei na semana passada vieram à tona nessa semana porque o congresso está se sentindo inútil para o que ele foi feito para fazer que são as leis então eles pegaram o marco temporal que o STF disse que é inconstitucional justamente para desafiar todo mundo inclusive a presidência da república que é contra vocês estão dizendo que a que a que a câmara dos deputados e a câmara e o senado são inúteis agora a gente vai passar uma lei agora a gente vai usar todos os poderes que nós temos vamos passar uma lei e se vocês vetarem a gente vai derrubar o veto e vamos ver como é que vai ficar o marco temporal e é um momento de extrema imprevisibilidade porque a gente não sabe o que vai sair daí eu não sei se até lá o Lula já vai estar lá para para sancionar essa lei entendeu eu sei que o vice-presidente não sanciona a lei mesmo que o presidente esteja fora quem toma a última quem toma a decisão final quem assina é o presidente da república a não ser que ele dê uma autorização o vice-presidente não mas o que você acha quem é mais poderoso agora é presidente da república STF ou o congresso eu lembro daquela conversa com o Janot do ah o Sérgio tem o Sérgio Moro ele está com muito poder tem não sei quem tem não sei quem lá eu não acredito nem que essa briga ela seja de verdade eu sei eu sou conspiracionista beleza você foi longe tá beleza eu sei que isso é conspiracionismo a nata do conspiracionismo mas eu não acredito nem que essa briga ela seja de verdade sério e eu acho que essa tem sim conflitos de interesse mas eu acho que a gente não sabe quais são os acordos dessa linha sim eu sei o que você quer dizer pra saber quem são as pessoas realmente poderosas a gente não a gente não sabe o que acontece fora do palanque fora do microfone longe do microfone eu entendo mas mesmo mesmo não sabendo vamos lá vou te dar algumas é vou te dar algumas informações eu acho que você tá levando em consideração as instituições e essa alta cúpula como se fossem um grupo coeso demais como se não houvessem como se eles não fossem humanos como se eles fossem muito bem como se todo mundo soubesse exatamente o que querem como se o acordo fosse simples entre essas e como se houvesse e como se houvesse alguém por trás orquestrando tudo né tipo como cada um deveria agir e isso é ir longe demais isso eu me sinto vergonhosamente conspiracionista quando escuto isso mas eu acho que a presidência tá esvaziada eu acho que o congresso tá todo mundo com a corda no pescoço e eu acho que o STF ele tá extremamente fortalecido muito mais do que deveria estar sim o STF isso é o que a gente mais concorda o STF tá muito mais poderoso do que ele deveria estar eu acho que é um consenso inclusive até na academia é interpretar a lei não significa executar a lei ele deixa lá e executar sim o que tá acontecendo é os três centralizados no STF o STF tá mandando prender pessoas correto o STF tá decidindo o que é escrito no texto constitucional que não é correto e assim existe um racha dentro do STF na sua concepção ainda entre os grupos de interesses que não é uma pessoa tomando decisão uma pessoa que a gente não sabe quem é não existe essa essa conspiração acho que é longe demais em todos os em todos os casos existem pessoas atrás de cada grupo de interesse existe por exemplo eu sei muito bem algumas divisões que tem lá Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foram tucanos colocaram ele lá se eu não me engano Gilmar Mendes foi o FHC e o Alexandre foi o Temer então a gente sabe que esses dois respondem esses tucanos esses tucanos fizeram oposição ao PT a vida toda e queriam que eles gostaram que o Lula fosse preso eles eles articularam eles contribuíram pra prisão do Lula o Alexandre de Moraes votou a favor ele interpretou as provas coletadas pelo Dallagnol barra Sérgio Moro que não devia ter coletado nada mas as provas foram válidas os crimes aconteceram então o Xandão o Arauta da Justiça e o condenador do do Bolsonaro fez isso pois é sim que mundo pequeno então é claro que existe interesse pelas pessoas por trás desses ministros pra que o Lula caia pra que a esquerda se divida pra que esses votos se dividam o PT fortalecido lá eu acho que num momento faz sentido que o o Alexandre o Barroso principalmente que o Barroso é muito de esquerda que que o marco temporal seja vetado por algum motivo que eu não sei dizer qual eu não sei exatamente a gente pode especular aqui a gente pode dizer que é grana de fora de Jorge Soros e companhia de Blackwater vindo pro Brasil financiando o ONG e que essas ONGs financiam Janja e companhia e que essa que Janja e companhia financiam esses interesses pra que o marco temporal não passe beleza a gente pode dizer isso muito irresponsavelmente que a gente não tem prova de nada nada foi investigado a gente pode dizer sim eu tô ligando pontos muito distantes que podem ser realidade mas eu não posso ser irresponsável de dizer que é isso e que eu acho isso eu não posso nem sei se é isso especulando e do outro lado a gente pode dizer que forças do agronegócio brasileiro que querem bater de frente com essas ONGs que tem interesse que a França pague pelos seus crimes que tem interesse que o Brasil tome o mercado francês que a gente tenha um excedente maior e possa superfaturar mais em cima de Ucrânia em cima de Polônia em cima de França todo mundo que vende grão entendeu inclusive faz sentido faz sentido que essas duas forças existam e faz sentido que essas duas forças tenham esses respectivos interesses então no STF é muito claro é muito claro essa divisão é Barroso Rosa Weber Carmen Lúcia quais são os outros? enfim esses mais à esquerda estejam defendendo esses grupos tem os bolsonaristas ainda os caras que até agora não se mostraram exatamente a que vieram não defendem grupos de interesse específico ou um conjunto de valores específicos até porque nem conservadorismo mais vai saber vai saber a questão do aborto como vai ficar mas essa é outra mas essa subdivisão acontece lá dentro é muito clara outros momentos em que isso foi muito claro e que essa divisão aconteceu quando quando teve aquela entrevista lá do velho ACM ele falou que teve uma a CPI da Lava Toga aconteceu na época dele ele foi um desarticulador para que acontecesse é muito custoso para o sistema mesmo que ele esteja bem articulado derrubar o ministro do STF ou tentar prender pessoas que que tenham indicado ministro a prisão do Lula foi muito custosa para o próprio sistema entendeu então quando eles sentem que isso precisa acontecer é porque o acordo não está funcionando é porque os acordos que eles estabeleceram não foram suficientes para manter a sociedade sob controle e para e para manter o status quo então quando não quando o o Alexandre achar que é perigosa a aliança dele com o Lula e que a revolta popular tiver demais que o Brasil vai sair do controle ou que vai eleger um outsider tipo o Bolsonaro de novo que a gente não sabe o que o próximo vai fazer entendeu o Bolsonaro tinha anos de parlamento e ele acabou sendo colocado na rédea até por causa de vários dos filhos dele de outras ligações políticas que ele tinha mas no momento que chegar um cara com o discurso do Milley que é muito parecido segundo o Bolsonaro e que ele não tem essas amarras institucionais que o Bolsonaro tinha mas eu não acho que a gente vai eleger nenhum presidente que não possa ser preso a qualquer momento eu acho que isso é pré-requisito agora talvez a Janja ela não seja eleita porque talvez não seja fácil de prender ela a qualquer momento e isso tem sido usado recorrentemente já dinheiro não vai ser investido na campanha de pessoas que não possam ser paradas eu acho que a Dilma deixou um trauma na cabeça das pessoas sim do jeito que está hoje para falar de outra ruptura institucional você já imaginou se o Alexandre de Moraes mandar prender qualquer senador o que você acha que acontece o senador é preso é difícil para você medir essas forças eu não consigo uma pergunta até ingrata eu dei uma bugada aqui eu não sei o que aconteceria pois é porque pouco tempo atrás aconteceu eu não sei quem foi do STF que mandou prender o Renan Calheiros a polícia federal foi até o senado e pediu para o Renan Calheiros acompanhar o Renan Calheiros disse não volte e ninguém vai me prender eu que dou ordem para vocês prenderem ninguém foi preso se ele mandar prender o Marcos Duval Marcos Duval vai ser preso Sérgio Moro vai ser preso entendeu algumas Sérgio Moro eu acho que vai ser preso eu estou fazendo uma previsão aqui vai quer afastar comigo que o Sérgio Moro não vai ser preso se eu tivesse se eu tivesse mais tempo para pensar a minha resposta serviria dependendo do senador dependendo do nome sim dependendo do senador sim mas tem gente lá tem gente no senado que está ligada à mancada do agro que não tem grandes podres e que quer que o marco temporal passe e aí não essa pessoa não é criminosa essa pessoa tem tem legitimidade para estar onde está que é nosso alto clero para chegar no senado e tomar uma decisão e não ter rabo preso com o STF não ter rabo preso com o próprio parlamento porque assim existe um ciclo para a nossa democracia funcionar direito que é o impeachment de senador é feito na câmara dos deputados impeachment de ministro do STF é feito no senado impeachment de presidente da república é feito na câmara dos deputados e no senado entendeu para você destituir cada cada cargo você precisa trabalhar com uma instituição vizinha entendeu quem julga um deputado é o o STF por isso ele tem foro privilegiado entendeu um vigia o outro e existe sim esse acordo para que ninguém vigie ninguém para uma investigação começar a acontecer precisa do PGR também que é do o presidente da república que que decide e o Bolsonaro normalizou isso colocar um engavetador todo mundo sabe que é um cara que não quer investigar ninguém que não vai investigar ninguém o Bolsonaro foi bom demais para o Lula o Bolsonaro foi o melhor presidente que o PT já teve que o PT já teve porque é tanta coisa que o petista não pode que o bolsonarista não pode reclamar porque foi o Bolsonaro que fez e o petista não pode reclamar porque o PT é amor que a gente vê absurdos escancarados acontecendo e ninguém ninguém dos dois de nenhum dos dois lados fala nada e quem ousar falar apanha dos dois lados exato e aí tem tem uma mesmo que é eu pesquisar o nome dela aqui para eu ter certeza que eu não vou falar nenhuma besteira senadoras senadoras tem uma senadora que é isso ela aqui a Mara Gabrilli ela é uma conservadora ligada essa galera ela é um exemplo dessa bancada que não tem rabo preso com ninguém ela está lá por articulações você pode discordar você pode achar que ela não é cretina por estar onde ela está eu acho que todo senador é um cretino por definição para chegar onde está você tem que pisar um monte de cabeça entendeu mas ela é uma pessoa que não tem nenhum crime não tem nenhuma tem nada que você possa condenar a Mara Gabrilli e ela tem plena legitimidade para peitar o ministro do ECF do Alexandre de Moraes mandar prender ela inconstitucionalmente ela dizer não vou ser preso não faz sentido minha prisão não faz sentido a gente vai começar uma briga aqui agora eu vou chamar segurança do senado e a segurança do senado vai trocar tiro com o EPF se vocês escalarem é isso? vocês querem? aqui dentro não derramamento de sangue dentro da instituição não isso já aconteceu antes já teve senador que atirou o pai do Collor deu um tiro dentro do senado dentro da câmara ou foi do senado não sei em outro político pegou em outra pessoa e ele não foi preso você vê como quanta coisa escala é medieval e sai do controle entendeu? não tem instituição que dê jeito quando a polícia quando o exército recebe ordem de duas pessoas que tem legitimidade para controlá-los entendeu? é por isso que eu faço a pergunta eles não podem não cumprir e aí escala e aí eles tem que trocar tiro se eles não trocar tiro eles vão preso sim sim se o Bolsonaro tivesse bolas ele estaria no meio daquela manifestação do dia 8 ele achou que se ele estivesse lá e o negócio escalasse ele ia perder por isso ele não foi mas vamos dizer que se ele fosse inteligente o suficiente para fazer articulação com o exército o Lula presidente da república ia dar uma ordem para o exército tirá-lo de lá que ele ia sentar na cadeira da presidência da república ele ia mandar um monte de milico ou apoiadores dele empresários que financiaram sentar no senado e na câmara dos deputados e começar a legislar passar a lei de lá e o resto do Brasil ia ter que cumprir é assim que um golpe funciona o Getúlio Vargas fez isso e aí o exército ia receber a ordem olha vocês exércitos vocês tem que defender a instituição República Federativa do Brasil a pessoa eleita na República Federativa do Brasil se chama Luiz Inácio do Lula da Silva vocês tem que vocês tem que tirar aqueles revolucionários de lá e se eles escalarem você tem que abater todo mundo inclusive o Bolsonaro entendeu? onde é que ia chegar o negócio? eu achava que era só ficar 72 horas na frente do corteiro então é mais complicado que isso eu dou um golpe então eu tô falando isso tudo pra você entender é importantíssimo isso é importantíssimo onde pode chegar é a regra do jogo onde pode chegar uma escalada entre essa queda de braço entre STF e Parlamento é mas aí a galera ficar batendo palma vai Xandão meu super ministro hoje é isso amanhã eu não sei o Xandão essa é a maior medida que tem é um precedente extremamente perigoso cara tem um filme sensacional de 1960 e pouco que fala sobre isso você não pode só indo pelo que você pelo que é justo é quebrar uma lei porque senão você quebra todas elas exato interessa se você sabe quem matou quem não matou o dia que você quebra a lei pra prender um de forma justa você permite que todos os outros depois dele sejam presos e feitos de maneira injusta porque você então é muito perigosa essa essa conjuntura que tá se construindo eu espero que isso desescale e eu acho e já passando já passando pra parte mais freestyle do raciocínio é que isso tudo tá acontecendo agora né a gente tá vendo acontecer e é e a gente já pode tirar conclusões disso baseado no que passou mas pra decisões que não foram tomadas ainda a questão do aborto que foi que tá sendo o Barroso morre de vontade de liberar pelo STF e tem já tá já estão acontecendo discussões já estão indo lideranças políticas mais ligadas a as religiosos discursando sobre onde começa ou não a vida e todo aquele debate que a gente já tá cansado de saber como funciona eu tenho eu acho que o que o marco temporal não é suficiente pra levantar a população brasileira conservadora certo? mas eu acho que essa questão do aborto é mas o aborto você acha que dá se o STF martelar em cima do aborto e passar por cima do parlamento e o parlamento legislar sobre isso e tentar derrubar veto e não conseguir por causa de um de um de um barroso da vida eu acho que eles eu acho que eles vão subestimar muito a população acho que eles vão brincar com fogo nessa tem gente querendo já articular manifestação pro dia 12 de outubro agora é dia das crianças e aí gente aborta é claro que merda né cara naturalmente discutir pauta pública de forma religiosa então essa essa manifestação que eu ainda não sei eu não sei se tá marcado eu não tô em grupo de whatsapp bolsonarista eu não tenho esse tempo pra perder eu ouço de pessoas que estão que tem esse tempo pra perder isso vai ser um termômetro eu acho que o STF deve estar esperando esse dia chegar e aí eles esperam um pouco deixa esfriar se for um negócio muito quente acho que eles vão esperar coisa de ano pra faltar isso de novo se a manifestação tiver uma proporção assustadora tomar o MASP entendeu tomar a paulista eu acho que isso vai assustar eu acho que vai vai desescalar as tensões entre entre STF e parlamento eu acho que eles vão conversar mas se não for grande coisa sei lá não sei estou especulando desanimador porque tem tanta coisa pra ser discutida tem um planeta com 8 bilhões de pessoas que não está podendo comportar criança mas tem tanta coisa que deveria ser discutida de maneira mais paradigmática mas aí a gente não pode ir contra a crença da maioria de que Jesus não deixa e é isso aí tem que ter os filhos todos inclusive e assim é barbaridade atrás de barbaridade e o cara que está defendendo a pauta ele está defendendo porque está em engajamento não porque ele acredita nessa merda que ele defende isso me deprime tanto porque é o planeta desse cara que vai explodir é o planeta desse cara que vai ter seca muito triste se a gente não conseguiu otimizar o uso dos recursos se a gente não conseguir desalinizar a água por exemplo é o cara viabilizando uma terceira guerra mundial porque ele quer ser eleito na próxima eleição e ele está capitalizando em cima da ignorância das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar é muito triste é muito triste mas quando eu era mais novo eu eu surtava com isso eu tinha crise com isso eu deprimia por isso mas hoje eu falo não a humanidade é isso e se por consequência da natureza da humanidade a gente tiver que ser extinto porque a gente estava querendo ser eleito a gente vai ser extinto e é isso aí sim cara é isso a humanidade é isso sempre foi isso e estamos melhor do que antes e é por isso que eu sou otimista entendeu? é sim melhoramos bastante a gente está cometendo os mesmos erros que sempre cometeu mas a gente melhorou bastante vários então é isso a gente ainda consegue a gente ainda consegue evoluir a gente conseguiu evoluir da covid pra cá então eu acho que o mundo não vai acabar não ele é bom demais pra isso o mundo não a gente a gente talvez eu não acredito no fim do mundo mas do nosso fim eu acredito fácil só de melhor quando eu falo isso é o fim da humanidade o fim da humanidade é o fim do mundo mas é isso cara teve um negócio que o é a cor pra vocês pararem de falar que eu não respondo comentário se eles se eles fazem uma reforma agrária o MST e as suas vertentes somem e juntos os votos cara maravilhoso sim essa foi a conclusão que a gente teve do nosso papo é isso aí eles precisam precisam de pessoas sem terra pra que eles dizem que defendem pessoas sem terra e é tão difícil falar sobre isso porque por exemplo o Anderson que tem pessoas que ele ama sendo beneficiadas por esse movimento é muito difícil você fala cara esse movimento tinha que ser muito maior e esse daí não deveria existir então a gente é atrasado por causa de benesses fiscais não é incentivos é benesses fiscais é muito difícil chegar pro Hudson que trabalha na zona franca de Manaus e falar a sua zona franca de Manaus não deveria existir porque parece que você tá lutando contra o mínimo bem-estar que as pessoas finalmente conseguiram mas é que se não tivesse esses pequenos bens-estares existiria um bem-estar nacional muito maior então a gente não quer acabar com a zona franca a gente não quer tirar a galera do MST do pedacinho de terra que eles conseguiram a gente quer essa mesma terra pra mais pessoas sem que isso seja feito pra eleger alguém I have a dream quem sabe vai ter gente falando assim ó o que esses dois falavam vamos repetir o que eles falaram quem sabe não precisa nem lembrar de nós só precisa repetir o que a gente fala aqui perfeito deixa eu ver sobre a industrialização da Amazônia não faz sentido nessa eu tô com o Roca a zona franca deveria ser o nordeste que tem saída pro mar claro a zona franca de Manaus ser feita em Manaus ela só serve pra proteger amigos do rei ela faz o menor sentido o custo do posicionamento desse negócio naquele lugar não faz sentido nenhum isso significa que eu quero acabar com o prego do outro não eu quero desindustrializar o pouco de industrializado que existe não se trata disso é que a existência daquilo impede que coisa melhor exista é isso eu acho que assim a Amazônia brasileira é o tamanho da União Europeia então não tem desculpa pra gente não explorar aquilo ali de várias maneiras sem impacto ambiental que acham que a Amazônia vai acabar inteira se 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 derrubar uma árvore tá ligado coisa assim ou se fizer uma ferrovia se fizer uma se fizer uma ponte pra a zona franca de Manaus não precisar de barco pra transitar em alguns lugares boa tem uma pessoa perguntando minha minha opinião sobre o aborto eu sou favorável não tem isso dentro do o MBL não é questão fechada tem pessoas a favor tem pessoas contra eu não sou a favor de nenhuma mulher abortar assim explicando né só a favor que ninguém aborte só que existem casos e casos e eu acho que até no caso da pessoa não estar financeiramente preparada pra ter um filho eu acho que é um caso legítimo de pra pessoa querer abortar então eu sou a favor de ter o máximo de conversas possíveis pra pessoa não pra desincentivar a pessoa a tomar essa decisão mas que exista um auxílio psicológico e eu não sei eu não sei qual a legitimidade a veracidade desses estudos até porque tem tempo que eu tive contato com isso foi bem no início quando eu estava entrando na faculdade eu vi que lugares onde tem onde o aborto é mais liberado em países europeus principalmente as pessoas não só tem menos filhos mas elas abortam menos e abortam menos é isso que eu ia falar e pensei uma coisa e falei outra sim o aborto é liberado elas abortam menos e se acontecem menos aborto então a gente conseguiu o objetivo que a gente queria é contraintuitivo a gente vai liberar o aborto para diminuir o número de abortos é por aí que eu penso se eu achasse que se eu visse em uma sociedade o aborto sendo liberado e as pessoas usassem como método contraceptivo fazendo filho e abortando a torta e a direita aí eu ia ser contra mas não é a questão o que eu entendo é que mulher nenhuma gosta de fazer isso mulher nenhuma quer fazer isso e quando chega nessa última instância porque nenhum processo nenhum contraceptivo é 100% e por eu ter eu conheço um caso de uma amiga que estava tomando pílula anticoncepcional e usou camisinha e engravidou assim mesmo sem ter condição e ela preferiu ter o filho então por eu ter contato com isso por eu saber que não é 100% eu sou a favor por essas e outras questões mas é um argumento utilitarista não é moralista se fosse moralista seria restritivo o máximo possível só explicando é é maravilhoso eu poder falar sem sem o risco de perder voto de ninguém não foi eu que falei é tudo é maravilhoso é maravilhoso eu poder falar sem precisar vender nada e bom tem várias camadas nessa resposta aí na minha opinião quando a gente pensa na legalização ou na proibição do aborto como lei a lei ela não está impedindo as pessoas de usarem droga a lei não está impedindo as pessoas de roubarem a lei não está impedindo que determinadas coisas lindem a natureza humana aconteçam então quando a gente quer saber se tem que ser lei com punição dentro da lei o que a gente está perguntando é se a gente quer que as mães que acabaram de passar pelo trauma de um aborto sejam presas e punidas por isso e se ao contrário disso a gente quer que elas façam isso em clínicas de risco clandestinas precárias que aumentam muito mais o risco da vida delas então a existência disso em lei eu acho que é essa a decisão eu entendo todo esse argumento de quando que começa a vida eu entendo todo esse argumento que de acordo com a religião de acordo com a moral de acordo com a ciência a vida começa eu entendo tudo isso mas falando como feto eu não lembro da minha vida como feto falando como feto não tinha opinião falando como feto eu não tenho memórias dessa época e aí quando você pergunta para um feto se ele quer existir ou se ele não quer existir eu acho essa questão muito subjetiva muito subjetiva e assim aí eu tenho um drama pessoal e talvez eu nunca tenha falado sobre isso no meu canal então só quem assistiu esse vídeo até o final vai ficar sabendo olha que legal quando eu tinha 16 anos eu tinha uma namorada de 25 japonesa e ela engravidou sim eu fui vítima de pedofilia mentira porque eu gostei eu fiquei quatro dias sem comer quando isso aconteceu surtei porque eu não sabia o que fazer porque eu não falava nem japonês direito e tinha uma japonesa grávida de mim e aí dois dias depois dela ter me contado que ela estava não porque eu fiquei quatro dias sem comer então foram quatro dias depois quatro dias depois dela ter me contado isso quando eu já não estava com condições de trabalhar mais ela veio me contar que ela tinha abortado e aí eu fiquei mais mal ainda ela me contou no segundo dia e eu fiquei mal por mais dois dias minhas memórias estão me traindo mas eu juro que estou falando a verdade e não acreditem pessoas que juram que estão falando a verdade porque geralmente elas estão mentindo e não me metaforem o que acontece eu entrei em parafuso porque eu não sabia o que pensar sobre aquilo porque eu não queria ser pai mas eu também não queria que a criança tivesse sido abortada mas quando eu paro para pensar na vida dessa criança porque o Fausto de 16 anos ele ainda tinha que lidar com a percepção de que a irmã dele seria a responsabilidade dele para o resto da vida e eu ainda tinha uma série de coisas a serem vividas e essa criança inevitavelmente teria uma vida muito filha da puta muito desgraçada e a minha vida invibilizaria a segurança e o bem estar da minha irmã esse é o meu drama pessoal então são decisões muito difíceis e nessa hora da decisão muito difícil é muito ruim você ter gente brigando por política na porta da clínica o que eu penso é nesse momento em que eu estava vivendo isso na minha vida eu não queria que o meu caso aparecesse na televisão com pessoas dizendo que eu estou fazendo coisa errada que eu estou fazendo coisa certa porque já é dramático demais para as pessoas que estão vivendo isso para você ainda transformar isso num palco de uma grande discussão moralista maior agora se você olhar para uma outra perspectiva não cristã do planeta e ver que a gente é um planeta só com 8 bilhões de pessoas dentro e se você tiver essa perspectiva de que a gente faz parte de um todo muito maior que a gente a gente faz parte de uma família de um bairro de uma cidade de um país de um mundo quando você percebe quando você olha para o mundo esse mundo está com câncer e o câncer são os seres humanos porque nós somos 8 bilhões então quando você diz que gente que não tem educação gente que que é incentivado pelos seus governos aumentarem em números porque eles têm uma guerra para vencer não estou falando de muçulmano aqui eu estou dizendo de outras de outras culturas que são diferentes das nossas quando você para para pensar no mundo que a gente está construindo para as próximas gerações não cabe um mundo em que não haja um controle populacional a gente precisa pensar sobre isso e aí numa luta de salvar o planeta a gente está brigando por causa de religião a respeito de ter filho ou não quando quando Deus falou para os hebreus ser de fecundos e tornar os muitos encher as terras do Jeitai é porque Moisés precisava de soldado para entrar em Canaã será que a gente está querendo escutar Deus agora ou a gente está ocupado demais indo para igrejas falsas e não prestando atenção no que a gente está fazendo com o planeta isso é uma coisa que me preocupa é muita camada só que quanto mais a gente deixa a coisa religiosa e emocional menos pragmática a gente consegue ser cara você conversa com a maioria das pessoas hoje elas estão sofrendo tanto a vida delas tão miserável que se você perguntar para elas se ela preferia não ter nascido tem um monte de gente que preferia não ter nascido mas a gente está forçando essa pessoa a ter uma criança só porque ela transou e engravidou sim sim eu penso por aí também nossas opiniões sobre isso são bastante convergentes eu entendo todo o dilema moral religioso eu só eu não compartilho dessas dessas coisas principalmente porque eu também não sou religioso paciência eu acho que essa divergência a gente sempre vai ter eu eu entendo também a lei brasileira cara eu eu sei que é restritivo para quem quer abortar um filho saudável mas estamos no Brasil e o Brasil é um estado católico paciência paciência aqui não tem a mesma liberdade da União Europeia e de você achar um país com a legislação diferente do lado com a mesma cultura que a sua nem os Estados Unidos porque cada estado tem sua legislação e tal mas aqui no Brasil as pessoas que tem esse nível de instrução pelo menos pelo menos elas conseguem fazer clandestinamente e dane-se e outra essa parte religiosa sem querer entrar no mérito eu não estou falando que todo religioso eu estou tendo mais cuidado com as palavras não estou falando que todo religioso é falso moralista nada disso estou falando que tem bastante tem bastante que na hora do vamos ver você é a favor de restringir todo e qualquer aborto só que no momento que acontece com você com a gravidez inesperada aí você é a favor do aborto que eu vou deixando inclusive eu sei que existem esses casos pode não ser o seu que está me ouvindo e aí assume risco sim você quer um caso clássico o representante da direita conservadora brasileira o Bolsonaro o Renan Bolsonaro era para ter sido abortado ele queria ele pediu para a mulher abortar está gravado ele gravou em vídeo deu uma entrevista falando isso se ela quiser abortar que aborte falando que ele como parlamentar defensor da ordem constitucional ele não podia falar isso não porque é um crime mas porque pega mal e ele falou isso sem medo da base dele nunca sofreu consequência por isso que dane-se enfim a hipocrisia dos estados tem nas populações também sim e paciência agora isso daí de sem filhos a previdência quebra é a razão porque a maioria dos estados está pedindo para as pessoas pelo amor de Deus terem filho porque tem que ter gente para trabalhar para fazer pão para os velhos cedinho e fazer remédio para os velhos cedinho e cuidar dos velhos no hospital tem que ter criança só que cara vai ser um período muito difícil e hoje a gente se reestrutura para cuidar desse monte de velho ou não vai ter recurso e trabalhador para todo mundo então inclusive você na sua família você com vovô com vovó comece a avaliar os conceitos que você tem que você jamais deixaria seu vovô ou seu vovó num asilo porque isso seria muita ingratidão sim é claro tem que entender tem que entender que talvez um asilo para o vovô e para a vovó seja a maior prova de amor ter condições de manter ele num bom asilo talvez seja a maior prova de amor sim Salary Martini é minha irmã cara por um instante eu pensei que a Lari tinha criado uma conta fake para reclamar que a gente está demorando quase isso é Larissa também é Lariana a namorada do Fausto também namorada esposa esposa daquele jeito daquele jeito que a gente casa esposa moral o Eric radicaliza cara é complicado falando esses termos principalmente no Youtube tem coisa para a gente nossa tem coisa para a gente falar vou deixar para o próximo fim de semana só para a gente não se estender muito só para a gente não fugir desse que eu vou deixar para ser o último assunto falando de um tema que eu sempre ouço você falar e que você acabou de citar também e que eu discordo mas eu nunca entrei no mérito sobre o tamanho da população eu acredito que tenha 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 acontecido uma uma má interpretação de um daqueles primeiros mapas que eu trouxe da distribuição populacional não é que eu ache que tem lugar para todo mundo e que a gente pode ocupar todos os lugares do planeta indiscriminadamente mas eu acho que dá para ter mais população sem o fim da humanidade sem o fim do planeta entre aspas só que aí não dá para viver igual a americana e igual a chinês cinco de hoje talvez dê também aí é que tá porque deixa eu ver cem anos atrás cem anos atrás qual era a população do mundo da população global em 1920 olha isso a população mundial em 1920 era de 1 bilhão 834 milhões de pessoas e quanto que a gente já teve 8 bilhões a gente nunca teve a gente nunca teve sim e tipo a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar com esses 8 bilhões e quando a gente tinha 1.8 bilhões a gente não era capaz de ter 8 bilhões eu entendo o que você tá falando agora a gente é graças ao capitalismo a tecnologia e a tudo isso a gente pode ter 8 bilhões exato só que cara ou a gente muda esse estilo de vida ou eu acho que não precisa de tanta coisa também cara aí é que tá o que é que eu vi acontecer e exemplos de tecnologias que eu até já trouxe aqui a gente já falou sobre o reflorestamento da Arábia Saudita a Arábia Saudita tentando criar jardins no meio do deserto tiveram avanços Israel também isso faz parte da tentativa de cooperação entre os dois eles são doidos para conversar o que eu sinto eles são doidos para conversar sobre isso mas as populações não permitem Israel conseguiu extrair muito mais do solo e alimentar Israel nunca teve autossuficiência alimentar com as tecnologias desenvolvidas de irrigação eles conseguiram o suficiente inclusive para exportar e a gente já comprou tecnologia o tomate cereja é uma dessas não era possível fazer tomate no meio do deserto eles sempre tiveram que importar Israel conseguiu não só cultivar tomate no deserto mas cultivar em um formato cultivar em uma forma que dava para ter o suficiente para eles e para exportar e essa tecnologia foi importada para cá então eu acho que se a gente conseguir cultivar muito mais comida na mesma distribuição territorial que a gente tem hoje isso significa alimentar com comida com vegetais e até com gado se possível já tem até impressão 3D de carne eu não sei se você já viu isso então se a gente conseguir maneiras mais artificiais mais otimizadas de alimentar as pessoas esse é o primeiro alimentação de extrair água se a gente conseguir dissalinizar água no ritmo que seja viável para distribuir para a população e a última recursos energéticos a gente está avançando exponencialmente e aquele desenvolvimento tecnológico da China que eles fizeram um sol artificial para extrair energia se a gente conseguir baratear energia numa proporção que não seja mais necessário lutar por petróleo eu acho que a gente alcança níveis que eu não sei qual a população vai dar para chegar entendeu sem causar impactos na natureza eu não sei o que você pensa a respeito contra as informações que eu trouxe mas eu acho isso maravilhoso mas isso que nem o Pirula diz não elimina o elemento filho da puta porque aí o cara que tiver controle sobre tudo isso ele vai ter basicamente controle sobre quem vive e quem morre e uma coisa que o Altair me fez pensar é que talvez não seja interessante um mundo onde você precisa de soluções baratas para as pessoas sobreviverem talvez não seja interessante economicamente talvez você queira que as pessoas que não precisam existir não existam ou seja os poderosos eles vão querer que existam as pessoas que tem utilidade eu entendo para o interesse deles de controlar recursos eu entendo e aí você fala nossa Fausto que absurdo mas o mundo de hoje ele já é assim eu acho que a conspiração de mais a nível eu acho que está fora do controle deles porque se essa lógica se essa lógica fosse se essa lógica fizesse sentido ninguém teria celular por exemplo ninguém teria internet se é uma tecnologia tão inovadora tão maravilhosa e que pode transformar tanto a humanidade e dar tanto poder a tantas corporações para as pessoas exato porque ela foi disseminada pelo mesmo motivo que essas tecnologias são disseminadas eu acho que se houver a possibilidade de exponenciar a produtividade de água alimento e energia eu acho que vai estar fora do controle deles pode ter uma galera que descubra essa tecnologia primeiro que tente monopolizar que tente colocar propriedade intelectual que tente cobrar royalties disso toda a patetada estatal que sempre teve sempre atrasou a humanidade sempre puxou o freio da humanidade isso vai ter com certeza mas não vai frear a humanidade vocês não vão impedir a galera que tem internet que tem sabe que tem bitcoin que tem celular todo mundo tem celular todo mundo consegue se comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo menos na Coreia do Norte você não vai impedir as pessoas de colocar as mãos nesse desenvolvimento tecnológico do mesmo jeito você não impede as pessoas de ouvirem a música que quer nem quando não tinha internet as pessoas deram jeito de piratear os CDs de piratear a fita cassete então a pirataria vai salvar a humanidade não tem essa não tem pra onde correr cara eu tava escutando eu me meti numa conversa muito legal a respeito do medo que eu tinha antes e o meu medo ele meio que se auto-solucionou só desse negócio de estar estudando a China e isso foi libertador e a pergunta que me fizeram foi o que acontece com o Brasil se os chineses começaram a comer inseto porque eu não vivo falando que a China vai investir na África e aí a gente não vai precisar mais vender pra eles e a pergunta foi e se a China começar a comer inseto e não precisar comprar mais nada no Brasil o que acontece com o Brasil aí eu falo ainda bem que a gente é mente aberta e a gente vai aprender como e vai comer inseto também se for depender do agro a gente tá fudido essa é a possibilidade sim aqui no Brasil existe essa força o mesmo agronegócio que sustenta a economia do país é o agronegócio que não gosta de reforma agrária treme na base com a ideia de reforma agrária então mas assim se descobrirem se os chineses descobrirem uma tecnologia que transforma a carne de inseto no hambúrguer com o mesmo gosto do McDonald's cara eu tô nem aí cara nem aí eu tô nem aí sem inseto tá com gosto do McDonald's me dá me dá eu quero entendeu e aí eu sei que eu sei que eu tô decepcionando um pouquinho porque eu como McDonald's ainda desculpa desculpa aceito eu sou um pecador hoje hoje eu te recebi uns comentários muito engraçados eu falei caralho eu tô no caminho certo sim mas é isso cara você ainda pensa dessa forma ou eu te convenci o que você acha não você me convenceu é engraçado que muita coisa que você me convence você não fica sabendo porque eu escuto depois né porque eu fico jogando aqui aí depois eu escuto a gente conversando e eu falo meu Deus que ponto de vista imbecil eu não acho que seja ponto de vista imbecil tem muita gente falando disso e muita coisa faz bastante sentido eu só acho que eu tenho argumentos melhores a respeito dessa parada geralmente sim sim não mas é verdade tem muita coisa que a gente complica demais mas eu acho bom quem é meio apavorado assim sabe porque você consegue ter uma certa previsibilidade de coisas que possam dar errado e ele morri meu a gente pega três horas já chega pelo nome de Deus chega eu tava eu fico vendo você jogar hoje você tá me dando vontade de jogar essa porra porque eu vou eu vou me irritar com o boludo ainda vou te culpar tá não mas aí você pode colocar a culpa sempre em mim que eu tô acostumado eu jogo de marquinhos pra isso excelente caramba muito obrigado por mais essa pessoal muito obrigado pelas participações de vocês são muito bem-vindas eu ainda vou ficar um tempinho aqui lendo o comentário lendo o que vocês tiverem pra falar mas encerrando por aqui a conversa com o Fausto cara muito obrigado e pessoal do canal muito obrigado pela atenção de vocês até lá um grande abraço valeu obrigado valeu tchau 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 A CIDADE NO BRASIL